Olá! Alô, galerinha de cowboy! Aro! Ai, cara! Alô, 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 alô! Galera, quem for chegando aí, deixa o likezão, compartilha, borra! Tem que postar lá no Insta, né? Que eu tô online também, né? Antes que eu me esqueça. Oi, Tony! Tudo bem? Oi, João Anderson! Hoje teremos um trio aqui, né? É, um trio. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Aqui assim, ó. Pronto. E aí, Luiz? Oi, Leonardo! Galera, deixa eu postar só rapidinho aqui no Insta. Pra avisar a galera, né, que tamo online. Enquanto isso, você que tá chegando aí, compartilha a live e deixa o like. Live e um... Deixa eu postar lá. Pronto. Me ferrei, meus amigos e amigas. Estevam Ferreira. Tem que ser em Miramar? Então, vamos começar com Miramar. Sem contrapartida, né? Vamos dar, ali. Hoje o Facebook abaixou o engajamento de novo, cara. Oh, meu Deus. Todo dia é isso, bicho? Não aguento mais. Ao invés de mandar as notificações pra galera, a galera não recebe notificação, véi. Que destreza. Oi, Guilherme. Tudo bem? Galera! Eu sei que eu tinha prometido pra vocês vídeo todos os dias, né? Mas acabou dando uns problemas aí. E vou começar a soltar a partir de amanhã, tá? Os vídeos. Porque tinha dado um problema aí. E agora eu acho que tá tudo certo. Global, minha pica que é global. Enfio na boca de todo mundo. Oxe, o que é isso? Seu fonte tá queimando. Nossa, desconectou já. Mal começou e já tá desconectando. Me dizem a direita, o leão como é o... Conecta, pelo amor de Deus, mano. Desconectou de novo. Acho que agora foi. Tá pisado com a flumbo, chica. Vai lá, rápido. Avião, selva. Passando pra te desejar uma ótima noite. Obrigada, uma ótima noite pra você também. Galera, deixa o likezão e compartilha a live aí pra ajudar, né? No engajamento pra mais pessoas verem a live. Porque o Facebook não tá ajudando muita gente. Então eu conto com a ajuda de vocês aí, fechou? Oi, Milton. Oi, Ricardo. Bora. Tchau, tchau. Vem ninguém pra cá. Vem ninguém pra cá. Boa noite, Biriba. Beleza? Biriba tava comendo Carolina. Estava mesmo. E ele mandou a foto lá no grupo ainda. Oi, Fernanda. Oi, Patrícia. Você tá boa? Tô ótima, Amanda. E tu? Você tá bem? Se melhorar, estraga, né? Comeu o açaí ontem de um réu? Sim, cara. Eu comi. Pô, tava bom, tá? O problema é que tinha muito leite condensado e leite ninho. Aí ficou um pouco enjoativo. Faltou só uma frutinha ali, um moranguinho pra quebrar, sabe? Aí, nossa. Ia ficar... Ó, chuchuzinho. Ai, que susto O que é isso? Oi É, você vai jogar uma solos? Como que é? Nossa, que susto, velho Mano, eu tava ruxando aqui, eu levei um susto, mano, você falando do nada, cara Eu vou terminar essa aqui, você vai entrar agora? Eu vou abrir a live agora, mas eu espero, e o Shiroi, eu vou chamar ele Tá Os caras tão no terceiro, né? É no terceiro, Shiroi aqui O que é isso? Vou pegar um Minha filha da desgraça, velho Não acredito, mano Sério Mentira que eu moro pra esse cara Se eu não abrisse a mira, eu tinha matado, velho Que ódio Fiquei sabendo que a Sui foi num encontro ontem Foi, ó Nem eu tô sabendo Sui, você tá aí? Quem falou isso? O Biriba Eu falei que eu Fui convidada pra um encontro É diferente Ah, você foi? Nem me fala também? Não, mas eu não fui no encontro Não, mas você foi convidada Fui Por quem? Será que eu te falo depois? Fala, agora eu fiquei curiosa Você sabe quem é? Eu mostrei outro dia Mas eu não Não, mas eu quero fotos Olha no seu Whatsapp Chegou no meu ouvido Que ela foi no encontro Aí, aí Eu já não sei Eu não tô nem sabendo Não Ainda não O que você falou? Ainda não Ainda Olha lá, mandei Você sabe quem é? Não comenta nada, Funora Acho que eu sei quem é Mas eu não lembro o nome Eu sei Eu lembro Mais ou menos Mas não sei o nome do ser humano, não É Ainda que a Andara sabe quem é É, eu já vi Já vi porque eu já mandei Exato Mas não lembro o nome Vai, Fia Entrar no jogo já? Vou Ó, entra na equipe aí 4-9 Pera Fala 4-9 5-6 5-7 0-9 Ah, mano Pelo amor de Deus Você não baixou o Mirabaga aí? Oxi Pode baixar É porque acabou de instalar de novo o negócio Então pode baixar E aí, Leandro? Eu não gostei muito desse novo evento, não Eu também não Ah, o do Bruce Lee É melhor Baixa e ela nem avisa Que já baixou Eu não sei se já baixou Tá baixando Pode baixar Braba ela Não Mas também a pessoa Não tem o mapa baixado Gente, o negócio ele reinstalou alguma coisa Eu só não sei por quê Ah, já baixou Cara, hoje o Facebook abaixou o engajamento, né? Não sei Nossa senhora Eu não abri ainda Já tava ruim Agora parece que piorou Ela não tá te contando mais nada, hein, pô Você viu? Que amizade é essa? É Ela ainda fala Pois é Não, tá bom Também tem uma coisa que eu nem falei pra O quê? Tô brincando Ai que ó De outro eu tava fazendo uns reels E aí eu fiz um que eu ia fazer Tipo, era muito eu e você, sabe? Aí eu ia até falar na legendária Esse aqui sou eu e a Pandora Só que aí eu fui dar uma olhada hoje E não sei por quê Ficou a tela preta, véi Na hora que eu gravei Vou ter que gravar de novo O quê? Você tá falando É, eu fiz um reels ontem Hum Que era tipo O que ele era Era muito eu e você, sabe? Tá E aí Sei lá o que houve Ficou preta a tela Conta pra mim Conta pra ela, não Ai Não, pode contar pra mim Beleza Depois de amanhã eu te conto Tá certo Oi Rodrigo, boa noite Tenta cair no ginásio, tá? Tira o bebê em que horas? Oi Matheus Eu acho que Eita, não pulei É Eu tinha entrado na live dele E falado pra ele entrar aqui no Discord Ele falou Ele tava terminando a partida Acho que ele vai terminar Aqui ele tá jogando e vai vir Hum, entendi Oi Silva Oi José Roberto Oi Gilberto Tudo bom Acho que eu tô caindo Meio pesado com a hora Não, só tem eu e tô caindo aqui Eu vi No prédio ali Azul É Tem um cara aí É o Matheus Que isso, véi Eu que matei Era o Matheus Ô Matheus Pelo amor de Deus O que você fez aqui, véi? Matheus Que viagem Eu tenho surpresa Quatro Uma o quê? Quatro Não Mano, meu cabelo fica batendo no meu rosto Fica coçando Que ódio Boguei no paraquedas Boguei no paraquedas Eu fiz É a gente É a gente É a gente Eu sou de casa Suíta em cara Aqui Nossa, porque eu tô de M16 Ah, ele é batismo Aí gente, falei pra vocês Que bem, eu tô fazendo uma live por dia, né? Então a live de hoje vai ser essa jogando Tá fazendo uma live? Essa é a segunda live dele hoje, sabia? Quem? Do Shiroi Cara, eu perdi o porcentagem de ter falado Ele te perguntou Mas Mas eu realmente Mas eu realmente não tinha entendido Ótimo, era um drop ali pra O cara não morre Olha só Um bot Mano, lá em cima do prédio azul Eu não tenho raço Tá, vamos passar então Tá full 2? Tô Full 2, tô Tem uma AKM aqui I got supplies Quero não Ó, deixa eu arrumar o botão aqui rapidinho pro lado Tô achando que tá muito pra esquerda Que isso, pô Já foi mais humilde O que foi? Eu acho Fala pra Sui fazer uma pose Pra eu postar vocês no stories E marcar vocês Ahn Tá, e eu não preciso fazer pose? Eu fiz aqui, ó Eu fiz, ó Pegou? Aperto ele, pegou Achei Só ela que tem que fazer pose Eu não Eu é toda desacabada Desengonçada É Legal Legal Ó, tem cara aqui, ó Acho que ele passou pra casa, viu? Tem outro aqui Tem outro fora Vai Mano, eu jurava que tinha o cara só de fora Eu não sabia que tinha esse aqui, não Eu pulei na cara dele, véi Eu tinha escutado ele Eu tava só de bizonha Eu pulei na cara dele, literal Obrigada Sui, deixa eu te fazer uma pergunta Você já comeu Carolina? Sim Ah lá É coisa de São Paulo mesmo Eu achei que você tava zoando Mas não foi Não, então O Biripa Mano, ele pegou e falou que Ontem Ah É Vontade de comer Carolina Eu fiquei Que isso, menino Como assim? E é um doce É de São Paulo Eu não sabia É tipo Uma massinha Com recheio de doce de leite Ou sei lá Creme Ou chocolate E em cima tem um chocolate por cima Sim, ele mandou foto no grupo hoje Que tava comendo É muito gostoso Depois eu vou perguntar pro Cheiro Você já comeu Carolina, mano Carolina é muito bom Gente, eu nunca comi O Cheiroi O Cheiroi Ele está Terminando uma partida Acho que ele já Ai meu Deus Quando a hora tem cara que Onde tá o outro? Embaixo Peraí Peraí A marca é errada Essa janelinha Coloquei um Tá com a granada em mim Chegou outro Finalizei o seu É bote Tem um embaixo de mim Tá Tá, eu vi o de baixo Tem um debaixo de mim E aquele outro Então Eu tô achando que é o mesmo Que tava ali Porque é a mesma roupa Então vem Ó, o que foi para o quarto do lado Não cai não Saiu Ai, se eu morresse Eu ia ficar muito triste Opa Tem mais cara aqui Tô me curando Tira e vai apanhar da mulher Mas também uns nomes Pra dar pra doce Olha o tipo Carolina Tem Samantha O Golo já comeu Samantha? Não Samantha é tipo Uma massinha com açúcar Ó Aqui Pegou o bug dele Vem Não Só escutei o tiro Já me mata Por favor Tem a bolacha Amanda Essa eu não sei Vamos dar a volta aqui Lua de mel Aí tem Não tem? Hã? Lua de mel? Não Nossa, aí não tem doce nenhum Só tem pão de mel Pão de mel eu conheço Lua de mel é um bolinho Como se ele fosse massa Massa de escuro Ai não sei explicar É tipo uma massa De doce mesmo Bem gostoso Recheado de coco por volta Tá aqui dentro Se eu tiver uma doce Eu tiver uma das minhas Só perdi que isso Aonde? Tá em cima Bora Perdi mais Mas perdi que isso é um tiroteio Eu tenho uma das minhas Eu tenho uma das minhas Tem uma cara aqui Quer pegar? Não Não tenho mira Só tem uma 4 Vou comprar uma 6 Tem 3 moedas Dropa pra mim Tá no chão Valeu Imaginava do vídeo Em Paris Nossa A música não sai da minha cabeça Mano O que que vem de doce Nas padarias aí? Só sonho e bolo? Deixa eu pensar Não sei cara Ai John Douglas Nunca parei pra pensar assim Tipo Vou analisar os doces Que tem pra vender O que mais de doce tem gente? De nome assim É Engraçado que aqui em São Paulo Não vende muita cuca não É Tem cuca pra vender Mas não é em todo lugar Tipo A melhor cuca que tem Fica pras áreas né É Tipo Blumenau Pomerode Que são mais alemãs O que eu comi lá perto da sua casa Era planta Eu apenas subi não Aquela de Que a gente comprou de vinho Sei lá Alguma coisa assim Ah mas a melhor que tem É de Pomerode Você não chegou a comer né? Não É O melhor que tem pra vender É lá Quero comer uma castanha com açúcar O único dia que eu convidei a Sui Pra ir pra Pomerode Ela não foi Porque ela tá doente Ah Lana mas ela É Nem lembro Por que que eu não fui Era porque eu tava doente? Sim É Nem Nem lembro Vai Porque é Aqui na live já tem um sonho Que eu achei Ah tem sonho aqui também né É porque eu quase não ia pra Pomerode Porque minha tia Ela sempre vinha pra Pra casa dela Na Praia Brava né Aí a gente Geralmente ia pra lá Ao invés de ir pra Pomerode Aí no dia que a gente resolve ir A Sui só fica doente cara Ô sério Eu tava com o que mesmo? Ah minha filha Só Deus sabe Eu não lembro Eu só lembro que eu falei pra você Ai não vai dar pra eu ir não Porque não sei o que lá Oi Lucas Lima Quando era pra você comer mais doces paulistas Sim Nunca deu uma viajada na sessão dos doces? Pessoal daí é diferenciada Não Sei lá Eu não sou muito do doce Lá tem mais bolo Porta É Muita torta Aqueles bolinhos pequenininhos Sabe que tem um bonequinho Desenhado Vamos pegar esse carro aqui ó Pra fingir que tem mais gente Se a gente for ruxar em alguém Bonequinho desenhado É aquele bonequinho de palito? Bonequinho de palito? É que ficou uma moda de o pessoal dar pros namorados Ah meu Deus Quem que faz isso? Eu nunca vi na minha vida Eu fui lá em Bumenau Tinha a bateria que só vendia isso Nem sabia disso Ai meu Deus Desconectei meu monitor Oh Dara, eu dirijo aqui Pior que eu desconectei Acho que foi em baixo Não foi em cima não Olha, tem cara do outro lado Eu vou bater no tijolo aqui E entra pra dentro do prédio Oh Dara, eu vou bater no tijolo Oh Dara, eu vou bater no tijolo E eu vou bater no tijolo E eu vou bater no tijolo Esse monitor aqui ele tá desligando direto Eu não sei qual Pelo menos a live não parou, né? Mas é real, não sei qual foi o fio que eu mexi aqui. Tem granada, Sui? Ai, baby. Pô, eu botei ficar sem esse monitor, eu não tô conseguindo conectar ele, não. Você tem granada? Pior que eu acho que tem granada, não. Tem, eu tenho. Tem granada. Ah, eu acho que é esse aqui, ó. Tem um granada, não botei. Não sei o que é, baby. Oi, gente. Amei. Conectou. Ele machucou meu dedo real, véi. Só de eu ficar tentando apertar esse estilo aqui, dói. Desconectou de novo, véi. Mano, do nada é um squad full. E tem cara no azul, eu acho, também. Tem cara aos redores aqui. Tá. Uma bug. Aí em São Paulo tem pão francês ou suíço? Francês, sim, mas... Francês, acho que no Brasil inteiro, né? Mas suíço, deve ter também, eu só não sei qual pão é. No Rio Grande do Sul tem cacetinho. É, aqui tem, mas é a bengalinha que a gente fala. Tem um ainda, sobrou um daquele squad, eu acho. Não sei se foi dois ou um, eu acho que é um. Onde? Tá ali pro 100. Eu levei três deles. E esses daí são quantos? Aqui é o squad. E tem cara no amarelo, tem cara no azul também. Dá pra tentar matar o do... Kenji, mamilho. Eu não tô com uma mira muito boa pra atirar naquele cara ali, não. Cuidado no azul, Sui. Tem cara no azul ainda? Sim. Tem, tem, tem. Nossa, essa voz máscara. Uau. Eu pensei que era o... O cara que no tudo, eu até tirei do tudo, véi. Beleza. E aí, estão no meio da partida? Aham. Eu vou vestir dois vivos. Ganhou a partida que você tava? Não, eu tava no lugar. Vamos roxar aqui no azul, Sui. Tá, a gente já vai roxar, então. Não, pode jogar aí, pô. Vou treinar uma arena. Ok, rapaz, você pode assistir por mim. Você tem nos amigos essa conta aqui, não tem? Oi? Você tem essa conta nos amigos? Não, tela. É, tela sua. Como que eu tô tela? Não, mas aí eu tenho que abrir. Assiste um amigo na escola. Na escola, ó. Na partida. Por que eu falei escola? Ah, é na partida. É, assiste na partida, pô. A Sussu, ela ficou arrumando. Ah, pra mim tá a pressão zero. Ah. É, dois caras, a gente mandar. Deixa eu sair daqui, senão... Eu queria uma sniper. Tá aí o outro cara, mano. Cadê? Eu não sei. Cadê o da esquerda? Tá aí. Não, tá no mesmo prédio. Tá no mesmo prédio. Eu vi. Mas tem um aqui também, olha. Ah, então é três. Help! Ui, cacetada. É, ui. A gente morre pros caras que tá aqui atrás. Não tem mais caras aqui. Tem, sobrou um do squad que eu... Derrubei três ali. Certeza? É. Faltou um. Só que eu não sei onde ele tá. Mano, eu não gosto de trocação assim, não. Eu tô sem mira. Tá, vem. Vamos voltar aqui, ó. Preciso de um capa, peraí. Ou o cara vazou daqui, ou ele tá muito duro. Acho que ele deve ter vazado. Eu acho que ele vazou. Mano, eu falei, ou ele tá... Não, gente. Tá duro. Tá com ela, tá com ela, tá com ela. Meu Deus, mano. Olha isso. Tá louco, velho. É que eu tô tão divertindo, né? Nossa, mas... Meu Deus do céu, mano. Olha o tipo do cara, velho. É sério, velho. É o que mais tá tendo, pô. Nossa, olha. Isso daí deveria ser... Esse aí é do prédio amarelo, eu acho. Gudei a Pandora lá, sim. Ela tem... Tem mira. Tá aí dentro do quarto. Aí, aí. Porque eu acho que quando eliminou o coelho, ele deve ter vindo pra cá, esse cara. Lá, ele, cara. Aí, o cara tá falando que é... Você não pode pedir igual a você, Pandora. Não, 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 não. Tá na raiva. Bora, louco. Quê? Tá mais cedo. Ela falou que era pra você. Ela falou que é igual a você, velho. Sim. Meu Deus. Que palhaçada. Oi, Barry. Tudo bom? Vou postar com uma... Olha. Oi, Barry. Barry, faz live de flash, não é? Barry tá fazendo live agora? Não sei. Ele tá aqui na live. Então é porque ele não tá na live. Eu recebi 467? É. Meu Deus. Que nome é esse, velho? Se quiser ele dar pro meu clã, Kaze. Pelo amor de Deus. Quer jogar Miramar? Pode ser qualquer um. Kaze, novinha boladona. Kaze Pandora. O pior que eu tenho meu clã é a Kokefanta. Kaze Pandora. Meu Deus. Meu Deus. Eu peguei lá. Sai de boca. Eu já volto. Não, mano. Olha, cada coisa que eu tenho que escutar. E o pior é que é verdade, né? É, mano, Jesus. A Kokefanta ali do clã. Eu sempre soube que essa Kokefanta. A verdade é o nome da clã. Eu ganhei esse clã aqui. A verdade é o nome do clã. Aí eu coloquei esse. Se o Sui não tá mais tendo live, ela está fazendo chamada de vídeo por acaso. Ai, cara. Trio feminino mais temido. Fala pra quando ela vai colocar esse pipoquinha. Mas como que ela vai colocar? Vai dar... Trio aí é homem, rapaz. O que você falou, Sui? É... Colocar... Pipoquinha. O Barry falou. Eu botei pipoquete. Antes. Fala pra Tandora colocar MC pipoquinha. Acho que foi isso. Eu não quero escutando música aqui. O Neymar vai se afastar de novo. Meu Deus, quem agora aqui é o filho? E aí, mano? De boa? De boa, rapaz? Ah, mas a mulher dele sagrada? Quem é a mãe? Ah, usa aí, porra. Deixa eu ver. Mulher. Ah, a Bruna. Ele tá com a Bruna de novo? Não. Ah, deixa que eu olho por trás. É a outra, mas ele já se separou dessa outra. Não. É uma terceira? Eu acho que ele tá junto com essa Bruninha. Ué, ele tinha terminado? Não, que eu saiba, não. É, ele terminou com a Bruna, que parece a Bruna Marquezine, né? É. Pelo que eu tinha visto. Quem é o sortudo? Será que é uma menina agora? Imagina uma filha do Neymar que... Não, mas ele tá... Ele engravidou uma mulher mesmo ou é meme? Uai, o Matheus falou que vai ser pai de novo. É a Bruna. Acho que é meme. Não é meme, não. Senão, já tá tudo em notícias. Mas você acompanha algum site de... Não, né? Mas é só tu abrir o Twitter que vai tá cheio daí. Tá nos trend topics. Só tem Bruna na vida do Neymar. Oi, Adelso, obrigada pelas 10 estrelinhas. Gente, vocês querem apostar quantos? Vocês viram lá o negócio da Hayley, Viver com a Selena Gomez e o Josh Viver? Você viu o Shiro? É, três squads, eu acho. Uns quatro, sei lá. Três? É, parece que tá cheio. É, três, três no mínimo. Uma foto com o bicho do casamento, alguma coisa assim. Aí o pessoal falou assim, Então, quanto tempo pra Hayley postar alguma coisa de remember do casamento dela? Ó, tem cara aqui, né? Aqui. Aqui atrás, Shiro. Watch out. Watch out. Ai, que lindo. Marked location. Caraca. Eu pinei tudo nos caras de doze. Mas é doze, né? Uma BSS 10 bar pra gente não doze. É, eu achei uma doze, mas ele foi melhor. Eu achei uma doze, mas só faltou aceitar o tiro. Podia ser o que revive, né? Vocês querem evento? Depois. Eu gosto de Miramar. Ok. Aumenta um pouco a voz de Shiro. Tá. Shiro, fala alguma coisinha. A voz dele pra mim também tá baixa, eu acho. Fala alguma coisa aí. Obrigado, Everton. Tá seguindo. Ah, é. Tá bom agora? Tá muito alto o microfone da Sussui? Tão falando que teu microfone tá alto. Vou baixar aqui. Mas já tá em 60. Já tá em 60. Já nem fala gritando. Já tá em 60. É que meu microfone é boa. Eu acho que ele não passa o quê. Pô, pior que o da Sussui tá em 84. Vou baixar um pouquinho também. É, mas pra mim tá de boa, tá ligado? A galera que tá falando que tá alto. E aqui, gente, tá bom deles? O meu geralmente tá bom. Porque você tem que aumentar. É no OBS, né, a tua voz. Eu deixo a minha voz no máximo no meu OBS. Aí o de vocês no Discord eu deixo. Oh, eu quero ser esse é o ufoinha. Oxi. Oxi. Acabei de colocar. Ai, ai, ai. Mas essa conta aí não achei das coisas bravas? Não. Só tem a M4. O bobo, o fu, essas coisas, sabe? Vou botar o bobo. A bobo eu tenho também, ó. Fu? Uhum. M4? Ah, M4 não. Achei que era a roupa. A roupa eu tenho. Não, não. Ah, não tá encontrando Minamara agora, não? Nossa, mas a Glacial é bem menor que a do bobo. Ou você gosta do do bobo? Ah, eu sei. Mas eu quero jogar um pouquinho com essa. É full? Aham. Eu tenho a do bobo, só que não é full. Estou bloqueado de compartilhar, bicho. Hoje o Face abaixou o engajamento, né? Uhum. Que droga. Todo dia é isso, bicho. Se montar a Pandora, fica perfeito. Tomar sua chuva. O Cosme. Olha aí, ô. Ô. Se perde, ele tá morrendo, cara. Ué, ô. Ai, eu sou vidente, eu? Ué. O anúncio, depois da área tá bom, meu Deus. Ó, vocês gostaram do analógico tá mais rápido agora o boneco? Eu gostei. O meu tá normal. Que normal o quê, menino? Oxi. Você tá na Disney, né? Aqui, ó. O boneco se movimenta mais rápido assim, ó. Pra lá e pra cá. Mas fez alguma coisa? O meu tá igual. Nossa, nessa atualização veio muito mais rápido. Ó. Claro que não. Claro que sim. Testa aí pra tu ver. Ele parado olhando. Depois cê testa pra ver, porque eu... Eita, só carran, moleque. Pra mim só apareceu um carro. Três. É que o da... Você não baixou. É, ela não baixou. É, eu não baixei. Pra mim apareceu três. Da Pandora é um branco. O meu é um preto. E o seu é um verde. Quem tá indo me ver aqui no cima? Não, ô. Vamos lá. Em cima. Aqui. Nossa, o seu está perdido. Marcando um eventinho pequeno. Você vê que eu sou quase do mesmo tamanho. É grande. É, mas ele não tem revive aí, né? É. Ó, eles deveriam colocar revive nesse daí. Porque daí teria muito mais treta. Igual o do Bruce Lee. Ou colocar uns três, né? Eles colocaram... É... Eles colocaram dois na ponta. Esses lugares é os piores, velho. Aqui também estou bloqueado de compartilhar. O do Bruce Lee foi o melhor, mano. Sim. Nossa, de longe, velho. Tá muita treta, né, velho? Aham. Nossa, tava muito bom. Sério. Melhor evento que teve até agora. Aí veio esse aqui... Moeou tudo. Esse aqui é muito ruim, esse. É como ela tá estranha. Tá muito pra cima. Imaginava tu vídeo em Paris. Nossa, o Sui pilotou no avião. Que bonitinha. Tava bom a conversa com o piloto? Tava. Um, dois, três... Cara, uns dez caras aqui. No mínimo. Eu acho. Tem um cara que tá junto com nós aqui. Logo em cima. O cara vai cair aí também. Nossa, é que tu pegou o primeiro. Puxa, Maria. Pegou a arma. Peguei a arma. Peguei, peguei, peguei. Eu tenho suprimentos. Nossa, sorte. Eu peguei o primeiro. Eu não quero chegar aí, não. Eu peguei a arma também. Carocura. Eu tenho um kit full aqui. Pega pra tu. Hum, tá. Tá. Eu tenho suprimentos. Agora? Eu preciso de arma. Cara, tem as duas aqui. Tô com uma use aqui. Aqui é. Valeu. Boa. Tem mais. Tem costa também. Ah, vamos trabalhar a frente. Aham. Só tem... Ah, eu acho que não tem mais ninguém. É, só três. Tem mais um. É, aquele lá das costas. É. Ah, tem aquela arma nova que tu dá. Eu tenho suprimentos. Aí, ó. Esse Henry ali. Oi, gente. Ó, tem que ir pra baixo também, Shire. É, roda-se nesses bot aí, velho. Ah, não é player, né? É, um é player. E não, seu filho da mãezinha. Quem mais lá pra baixo não tem? Não, ele matou tudo, volte. Seu smokey. Eu fiz. Tem um aqui ainda. Uhum. E aí, André Correia, tudo bom? Boa noite, Rory. Qual foi que era o meu comentário fixado lá no último vídeo do Tecto? Aê, pô. Vem um gancho, mano. Glória, senhor. Vou tentar fazer um pra vocês. Ó, o cara tá de gancho, o cara tá de ganja. O cara tá de gancho aqui no meio. Tá. Vou matar ele. Eu pego dele. Nem sei. Onde é que ele tá? Eu acho que tá pra cá. Um vai daí, velho. Não sei onde. Cadê em cima? Será? Não sei. Deixa eu ver. Ai, meu puta que rir. Nossa, ele tá um de vida, velho. Vou pra cima. Mano, meadaço. Esse drop chamado foi aqui com o meu. Aê, tá indo pra esquerda. Aê, capô, tá passando pra esquerda. O gente vai. Tô vendo ele aqui. Olha aí, eu acho. Aê, tá aí? Pera aí, pera aí. Vou fazer uma molotosa pra ver. Tá, tá aqui. Morreu. Boa. Nossa, eu vi o cara ali. Gelei, cara. Abriu os quatro cantos agora. Acabou aí, gente? Acabou. Você sabe que tem um grandão aqui que dá... Se vocês descerem por essa corda, vocês vão bater no cara. Dá arma de drop. Aham. No grandão, né? Mas nós temos que abrir quatro cantos. Os quatro do negócio. Uhum. Depois nós já desce, é isso. Calma aí, a gente vai ter que terminar aqui. Tá full 3 já? Não. Deu não. Quatro colete. Aqui, ó. Eu tenho suplas. Suelete. Tá. Depois eu pego. No meio dá pra pegar lá. Normalmente, quando elas são lives, não estão notificando. Infelizmente, não são as minhas. E aí, Tontonho? Mano, eu vou morrer. Recua. Boa. Ela matou dois. Não, isso é bojo. Esse será que sabe. Abriu, grandão? Não, falta isso. Tem três caras aqui dentro. Ah, eu vou pular. Bora lá. Vem aqui e daí nós já vai lá. Não sei se acabou aqui. Esse pau acabou, gente. Ué? É que não morreu direto. Eu peguei dois. Vai ver a W aí. A W? Não, veio nada. Ah, tá aqui a manição. I got supplies. Mg3, eu peguei Mg3. Eu nem... Mg3 aqui também. Pega aqui, Mg3. Eu não gosto. Oxe. O Mg3 é horrível. Oxe. Vocês lembram como faz... É... Acho que é isso aqui. Granada. É granada e panela. Que eu gancho? É... Não, não, não. É... Mira. Ah, não sei. Eu nunca fiz mira. A única coisa que eu tento fazer é gancho. Não, é alguma coisa... Algum item de... De... Arma com granada. Ganhou 8x. Você tem, né? Ah, já tem. Eu já tô descendo. Oxe. Ah, meu Deus. Esse mirinho tá estragado, cara. Entrega a WM pra quem sabe, Shiroi. Alô, louco. Olha aí, ó. Verdade, eu concordo. Coitado. Tô zoando. Tô zoando nada. É verdade. Tenho que concordar. Tenho que confiar no meu taco, né? O dia que eu jogar pior do que a W, que você... Ó. Eu dou pra ter. Ai, ai, ai. Então já pode passar, já. Vou pegar um carro aqui pra gente, peraí. Oi, Marcinho. Por que você não começa a jogar Honor... Como que é? Onwalk Kings. Que que é isso? Tem um cara... Achei que era um cara subindo. Onwalk Kings. Honor... 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 Eu não sei como é que se pronuncia. Honor... 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 Onwalk Kings. Acho que é assim. Tem carro aí? Tem. Eu tô dando um... Uma voltinha aqui por cima. Entregue a W para a sua E, claro. Eu não vou lá discutir, porque a W não tava lá em cima. Mas se eu aparecer outro, eu quero. Ai, vai ter que disputar... Ser rápida comigo. Para, abatei a escola. Olha, um drop na frente aqui, ó. Pode ser também. Ai... Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Vocês viram... Aquele terraço Itália aqui de São Paulo? Que uma mulher, ela foi lá com a filha dela. E aí, não deixaram elas entrarem por conta do que elas sabem. Vi. Não. É. Ainda bem que eu nunca fui lá. Mas aí, eu fui ver uma menina que foi lá e deixou-me ficar real esse negócio. Porque a menina, ela foi com a mãe dela. Aí, elas pediram uma entrada, que era duas vieiras para cada uma. É, pedi um prato principal para as duas dividirem. E uma sobremesa. E saiu, acho que, R$600. Tá louco. Muito caro. Pelo amor de Cristo. E aí, Diego. Sou doido para ir nesse terraço Itália. Mano, eu acho que é mais por nome. Eu não sei se a comida lá deve ser boa. Ah, tem carro. Parou. Parou. Parou na perda. Parou não. Parou na casa. Tem patanagem. Tem um. É só ele, vai. Mano, eu tô gostando bastante da lumpy. Vou pegar ela. A última sempre foi muito boa. E agora que tá mais rápido o bonequinho. Meu Deus, é. O boneco tá mais rápido. Não, não. Eu peguei uma granada e um pé de cabra e me deram uma granada. Sua, tu já tem gancho? Não, eu tô tentando fazer. Ah, eu tenho panela aí pra tu fazer. Deixa eu ver. Ah, eu não tenho. Me deu um molotov. Que merda. Pega o carro dele aí. Vou caçar outro carro. Olha aí aquela granada de fumaça aqui. Pega aí. Só achei carro de dois aqui. Tá. Ó, tem passo aqui do lado. Tá. Foi um seis aí. Não, acho que é bot. É. Tem panela, né? Ô, vocês conseguem vindo pra cá, então? Tem uma multidão. Sim, sim. Já vou passando a cal. Tem um jipe aí no caminho, se quiser. Eu vou ver nesse ventinho aqui se tem alguém. Não. Vou direção, torre. Cadê o carro que tu falou? Ó, tem torre e tem flare. Tem flare. Tem um carro lá em cima. Eu vou conseguir ir lançar, não. Ó, aqui, ó. Oi, Bruno. Entra aqui. X1 de AW com os dois? E aí, Xeroy? Eu vou, valendo. Valendo 100 pontos? Não pode ser. Eu vou. Tô precisando de dinheiro. Foi só de AW? Coitado. Não, eu não tô. Ele pegou a AW. Oi, Nelson, eu vou via. Então, como que eu vou fazer o X1? Ué, não aqui, né? Eu sou sui, velho, meu Deus. Como que não vai tirar o X1? Você não pode matar o amigo, esperto. Aqui na direita tem carro. Ó, tamo seguindo um carro aqui, Xeroy. Tá quase explodindo. Tá, pode ir. Mete bala. Tá vindo pra cá? Não. Parou. É um só. É um só? Aham. Isso aqui foi encargado, hein? Não sei nem como que eu acertei. Já não puedo caminhar. A cucaracha. Quero aqui pro morro. Ai, consegui. Eu pego um negocinho. Gush? Isso, aham. Deixa eu arrumar agora o botão. Tá errado. Bora lá com o Xeroy. Vamos. Oi, Amanda. Como você tá? Se você ficar brava, você falar que você não está na sua melhor forma nesse jogo. Louco. Caraca. Eu sou enferrujada. E é uma enferruína que vai demorar uns tempos aí, mas... Né? Se eu jogar todo dia, umas semanas. Mas se não, uns meses. Agora quer estragar o carro. Eu achei que quebrava. Ó, tiro. Ó, ca... É. Um bug. Parou. Ah, tem tiro aqui também. Tem um carro aqui comigo. Tem mais um. Tem mais um? Peguei. Carro comigo. Carro comigo. Ah, caiu o drop lá, Pan. Vamos lá. Lá na torre lá. Ele tinha chamado drop. Vem a Sui aqui. Nossa, ele chama na água, velho. Não, na água é outro. Na água é outro. Na água é os caras lá da... Da outra torre. Ele tinha chamado aqui. A gente começou a acertar a água, tá aqui. Vê aí. Acho que deve estar aí em volta, velho. Tô vendo nada. Tá aí? Não. Não. Nossa, Sui. O que é isso? Sui se jogando aqui. Eu cliquei sem querer. Oxi. Ai, Deus. Tá caindo toda hora, assim, o monitor, gente. Tá com uma comparação. Só queria dizer que dia 8, se vocês forem participar, eu irei ganhar, viu? Dia 8? É. Vocês foram convidados também, né? Aham. Você vai participar? Mas eu não entendi, tipo assim, é solo? É. Não sei. É pra jogar mapa da comunidade, alguma coisinha. Tem carro batido aqui, ó. Mas é um evento, não é? Tem carro batido aqui. Não tem ninguém. Não parece que tem ninguém. É. Tem que passar a ponte, hein, velho. Tem cara nesse treco aqui, ó. No meio? É, dá um que eu tô nele. Mas ele tá dando pixel. Tá dando pixel? Tá, tá dando cara. Dá um que eu tô nele. Ai, meu Deus. Ele tá expulso no meu carro? Nossa, toma. Tchau. 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 Tem um barco indo lá nele. Eu vou ter que pegar uma carona de ponte. Um barco, um barco, um barco, um barco. Um barco, um barco, um barco. O que é isso, menino? Você quer me derrubar? Não, o carro está dançando. Uai! Oxi! O que você pensa que eu ganhei? Quem pensa que eu ganhei? Não fui eu. Olha o carro passando! Foi? Foi. Ô mãe, tem alguém em close aqui que fez a caída não? Mas foram eles não. Porra? Não sei. Deixa eu ver. A minha aqui não contou lá ainda. Quer tentar ir lá? A minha contou. A minha contou direto. Ah, contou agora. Vamos então? Vamos. Deus. Sussurro igual uma pedra ali, velho. Zé Victor. Seja bem-vindo aí. Deixa o like que ele foi chegando agora. Compartilha aí. Querem lutar os tiozinhos aqui ou não? Quero, quero, quero. Tô precisando de munição. Hum, viramos aqui. Boa ruim. E aí, Iragoa. Pô, acaba na água, né? Esse tiozinho aqui se escondeu, eu acho. Aqui, ó. Achou? Beleza. Achou, já tá bom. Eu já tô bom. Pegamos muniçãozinho aqui. Esse que pegou o drop? Sim, ele tá com uma MR, mas não quero, não. Ah, pega? Três balas? Vou tirar esse etapa, oi? Tô. Eu tenho oi. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. Nossa, esse suje tá voando. Ixi, pã, cuidado. Tem o cara atirando. Vai. E agora? Onde que ele tá? Ah, tá ali na árvore. Na árvore ali do 200. Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem. Pode vir, Sui. Respira, respira. Ai, eu tô respirando, ó. Safe tá fora. Ah, e a Pandora deixou o barco aqui. Vou te reviver aí. Vem vindo pra cá, vem vindo pra cá. Dá pra salvar aqui. Tem outro barco ali. Ó o carro lá, ó. Ó o carro lá, o carro lá. Não sei se esse cara não é problema. Tentar pegar o barco aqui. Nossa, eu só queria um buraco. Pode vir, pode vir. Não, não precisa de barco agora. É, passa a minha, sei lá. Ai, quase morro. Lá no Cosmobile não tem como ir três em um carro. São só de dois lugares. Eita. Sério? Acho que aquele carro vai passar a ponte, hein? Vai. Que jogo você tem? Ué, mas esse site lá no Cosmobile não é de quatro pessoas? E aí, José? Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo certo? Aí, acertou. Aí, pô. Geralmente é nesse horário aí que eu vou começar a abrir live. É, não sei. Eu não tô vendo mais aquele carro, né? Nem na ponte. Ó, barco. Watch out. Tá. Ixi. Eu tenho munição pra tirar em barco. O cara vai passar lá pro outro lado, velho. Oi, Bruno. Durei. Bora chegar a ponte aqui, nós atira depois. Uhum. É, mas ele tá indo lá pra longe, velho. Ele vai lá pra novo, se pá. Pra novo. Vai mesmo. Subi por lá. Salude, não, saluda-me a tua amiga Sussurro. Tá bem hermosa. Meu Deus. Obrigado. Tem carro aqui pra nós, velho. Ah, explodido. Dois carros explodidos. Ó os caras aqui, velho, atrás do gelo. Meu Deus. Ó o outro subinho lá. Oi. Montanha. Watch out. Eu tenho os tiros nele. É só um aí? Aqui, não sei. Eu acho que era, mas... É. Mas eu sou tão grande de ficar esse gancho. Mas subiu dois carros lá pra cima, pá. Uhum. Eu vi. Tá doido. Não dá nem pegar o loot do cara. Não é por isso. Eu vi aí, tindo, tio. Tem um drape caindo aqui no 130 também. Não, mas eu não entendi essa estratégia dele aqui, não, pô. Essa estratégia aqui é nova. Estratégia de milhões, pô. Essa daí tá meio estranha. Tem cara lá em cima, viu? Watch out. Olha lá, ele vai botar a cara. Deve ter cara aqui pra esquerda também. Tem aquele carinha do barco, né? Tem esse cara vivo. Tem nada. Ah, vamos subindo esses caras, velho? Eu tô tentando encontrar um carro. Ah, vai ter que subir no mirão, hein? Mas ele está fora da safe. Nem vale. Não vale, não vale. Ele está fora da safe. Ele vai ter que ver safe. Os caras já estão atacando a gaia aqui. Eu não beijo ninguém. Ah, tem os caras de novo, né? Ah, tem um cara aqui, pô. Não. Peguei. Boa. Um fogo, né? Aham. Tem outro troque, ó, gente. Tem dois caras aqui. Dois caras. Estão na casa azul? Casa Azul, Sueli? Sim, sim Acabei subindo pra ela Tá Aqui, aqui Tô... não Peguei mais um Onde você caiu? Onde você caiu? Foi esse Mas é outro ali fora Mata a gelar, eu vou curar ela Tem mais um ainda Ai, todo mundo no caixa O que foi? Tem mais um lá em cima Marque de location Ah, tô vendo, atrás da árvore Tô curando Tem mais dois Vou fazer o lançador Será que gato? Você abre da safe? Peguei um Ah, velho Meu Deus, o HE aqui Eu tava usando o lançador Meu Deus Outra, eu não sei onde é que tá Mas eu passei Não aguento a pressão e deu o kill Ai, ai, ai GG Agora pode tentar ganhar milha mais Eu queria ganhar uma viking, mas nem acha ela mais Nem tem como Nem tchum Deu muita kill, velho Caralho Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove mais oito Vinte e sete Vinte e sete Tá funcionando a voz Tinha, estamos juntos Brabo Obrigado Sussui Dormiu Nossa senhora Que demora, mano De nada Você tá com quatorze pro max mesmo? Tô Poxa É que ficou aparecendo os negócios pra eu clicar? Miserie Jesus Cristo E esse roda noventa, Sussui? Aham Né? Hum Se pá vai vir em cento e vinte pro iPad, né? Ah, é? Não, pera Acho que é pro quinze pro max Não sei Tá pra vir o cento e vinte fps Não lembro quem falou isso Não deve ser verdade, eu não sei Sniper na próxima, por favor Ok, senhores Ok, eu jogo de AW Então eu dropo a car Fechou? Eu não preciso de uma AWM Pra matar os caras Aí Aí é bravo Quinze pro estão dizendo É, eu não sei Eu acho que se pá vem, hein? Mas eu acho muito difícil, na real O cogumelo que falou Ah, é Cadê disso? Um minuto pra encontrar, velho É bravo, meu Nossa Ei, Riqui Obrigada pelas estrelinhas Tamo junto Não é difícil Big beijo pra tu É porque todos os... Na verdade não tem nada a ver O 90 Ele já tinha que ter liberado 120 direto Porque celular é 60 Depois já vai 120 Não tem nenhum de 90 Tela 90 hertz Já vi Eu acho que tem Eu acho que não Tem, mas assim Eu acho que, né? Liberava o 120 de uma vez É? Oxe Mas daí eu acho que ia ser apelão, né, velho? Pô, com 90 já é apelão O ditado da... Como chama? Da... Ah, mas é a mesma coisa Tipo Jogar um valorante E você comprar uma tela 120 204 Inclusive estou ansiosa para o Vava Mobile, né? Uhum Mas já ouviram aquele ditado da Apple? Que a Apple, ela tem... O Elton, obrigado por estar seguindo Boa noite O suficiente pra lançar, sei lá, o iPhone 20 Só que eles seguram e lançam um pouquinho em cada atualização Porque eles ganham mais dinheiro assim Eu perguntei pro chat GPT Como que eu pego um conquistador no PUBG? Ele falou pra... Pra eu... Cair safe E ficar camperando Quem falou isso? É sério? O chat GPT O que que é isso? Inteligência... É Inteligência artificial Você pode trocar qualquer coisa pra ele Hum Daí falar... Evitar jogar com amigos que rush Então eu vou parar Eu adoro, eu não rusho assim não Olha lá Se for assim eu vou viver de solo versus squad, né? Mas em campeonatos eles tiveram que jogar em 60 FPS Nossa, mas daí é dado você treinar de um jeito e depois você tem que jogar de outro WR é o que? Wide Rift Mano, se o Zava Mobile quando vier for bom Eu vou abandonar Vou abandonar Facebook Vou parar a roxinha fazer live lá de Zava Mobile De qualquer maneira, eu já vou começar forte no Vavá. Eu não vou nem esperar nada. Eu também. Vai pegar logo, como chama lá? Challenger. É. Mano, eu vou treinar, eu vou jogar todos os dias. Eu vou fazer live de 24 horas nesse jogo. Eu vou me tornar profissional. Vai virar uma mendiga daí. Vai me tomar banho. Eu vou... Me tornar pra player, Ford. Vavá mobile. Não, caiu. Eu quero até aqui. Calma aí, calma aí. Ele tá lá pra trás. O cara do seu lado, o cara do seu lado. Senhorita, Sonia e Amazai. Cadê você? Vem aqui, Suíte. Tem que ir pro cantinho. A Suíte tinha que vir aqui salvar nós, né? Eu não sei o que ela tá fazendo. Aí, toma costas, eu acho. Aqui é certo, pô. Se dá o cover, eu vou salvar a panha. Ah, vai? Ah, aham. Ah, salva ela então. Vamos curar. Tem cura aí? Eu tenho aqui dentro. Quer que eu largue você aqui? Quero. Ah, você tocou? Aham. Tem que ir. Não sei se tem alguém em cima. Vou fazer uma garota. Já peguei. Já vamos mochar então. Tem costa, tem costa, viu? Bora, mocha. Aqui embaixo. Direita, boa. Mais um? Aqui não. Acho que era os dois aqui. Peguei outro. Agora tem cara pra cá. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos curar. Tem mais um deles caído aí. Não sei se era o bobo. Ô, sua ladrinha. Hum, meu filho já tá de olho faz tempo nesse colete. Tem, mas não vai solo, não vai solo, não vai solo. Ó, aqui na direita. Não vai solo. Ela indo solo. Eu pensei que ele tinha saído. Tem mais aqui, tem mais aqui, ó. Peguei atrás. Tô sem cura. Tá, tô sem cura. Por que não pegou o S-23 Ultra? Muito melhor que a iPhone 14. Eu não gostei. Embaixo, aqui embaixo. Na direitinha aqui. Eu não tenho cura. Peguei. Boa. Deixa eu ver, eu tenho cura aqui. Eu acho que a iPhone é melhor. Você consegue cair aqui, Sui? Não, já desci. Tem mais um só. Não, é o que eu derrubei. Não encontrou o kill ainda. É só nós. Eu derrubei ele aqui, ó. Era do meu spot. Tentar fazer gancho. Bem lembrado. Falaram que moeda e silenciador de qualquer arma dá sinalizador. Ah, é? Tinha falado pra mim. Tem chance, eu acho, né? Acho que deve ter chance. Deve ter chance. Sinalizador. Moeda e silenciador. Dá o que? Não veio o gancho. Sinalizador. Flair. Resumindo. É. Sinalizador. Tô com o silenciador. Cara caindo, Pan. Beleza, ótimo. Watch out. Ali. Caiu de paraquedas os bancos. Mas que tipo de moeda aqui é? Tô me sentindo a sua sonho. É, dinheiro do jogo, filha. Esse dinheiro não dá pra colocar, não, negócio. Dá, precisa de 20. Tá, peraí. Então chegou. Pan, vamos abrir os quatro? Já abriu? Não. Ah, não. Tá faltando ali. É, eu queria um gancho pra ser mais rápido. Ah, também. Eu já fiz dois e não achei nada, velho. Não veio nada. Você quer coisa de um pifepente ampliado? É. Quero. Deu uma bicicleta, velho. Só que não é o rápido. Não é o leve e estendido. É o estendido. Melhor que nada. Ele deve estar colocando as pedras, viu? Cuidado. Aê, fiz uma 3x, moleque. Conseguiu o gancho? Não. Conseguiu o flare? Muito menos. O cara aqui em cima. O cara aqui em cima de mim. Ali? Marked location. Aqui no teto, no teto meu. Tentar fazer granada nele. Uhum. Também. Nossa, o cara tá lá. Ah, meu Deus. Aí. Onde que eu tava? Na peste. Peguei esse. Peguei esse. Vou descer. O cara tá tentando finalizar, pô. Postem, postem, postem. Aqui. Tem um caminho que eles estão... Eles estão rushando. Ah, eu tô morto, então. Tem um caminho que eles estão rushando. Peguei essa outra coisa. Não sei se é o... O próprio... O próprio... O próprio... Tô indo pra vocês. É. Sim, sim, sim. E esse aí... Não, a mim. A mim me fez o mesmo. Tá, mas tem vários. Aqui. É, até o iPhone. O iPhone não entrava. Já é o Samsung. Pô, deixa eu escutar rapidinho. E esse aí, tu fala a mim, pô. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem cara caindo ali. Você viu o xeroi? Onde? Embaixo. Embaixo onde? Nos galpões. Nos galpões. Ah, é? Não vi, não. Não, dois caras. O manito me xingou, véi. Ah, é? Sim. Ai, cara, eu achei que eu ia levar esses caras ali, mano. Ô, dava pra cair no evento, véi. Por que vocês caíram aí? Eu caí aqui por causa que o Samsung não tinha vida. Mais uma vida, eu caí aqui. Com ela. Ó lá, 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 lá. Vai, vai, vai. Só vai reto. Ó o outro na direita, você viu? Aham, bate aqui. Ai, meu Deus. Cadê o outro? Aqui, aqui. Vem comigo. Vai? Aham, vem comigo. Vem. Vocês estão indo aonde? Matar os caras. Quer que eu caia aí? O que? O cara correu, véi? Não, não. Era aqui, ó. Não, mas ele tava aqui. Eu tenho certeza. Ó o dropper ali. Quer pegar? Não, vou pegar. Mas eu tenho certeza que o cara tava aqui atrás dessa pedra. Se você não me ama, então não me ligue. Não fique melhor. Não faça como as outras já têm feito, que é a minha vida. Vê se não tá indo drop, nadando. Tá correndo lá. Já tá lá, ó. Ele tá lá deitado, véi. Tem cara lá também. Não, não, não. Esse daqui era o bot. Marca de novo aí onde ele tá. Olha vocês duas, hein. Ó o cara correu na rua, na rua. Ô meu Deus, não vai me matar, véi. Tira na casa. Tira na casa. Ó, nós tô tomando bala lá das casas, ó lá, ó. O cara deitado lá, suído lá do bug, hein. Tem um squad lá em cima, véi. Tem um bug que correu, não tem um squad, né. Mas vem pra casa, vem pra casa. Aí isso não é só vai tomar, fia. Tem squad lá, ó. Tem telhado. Legal que a carreira é minha, quando eu me deixo pra trás, véi. Nossa, eu achei que tu tinha entrado, pô. Foi mal. Vai de carro. Vai de carro, sim. Eu tô sem colete, tô sem nada, pô. Eu tô sem cura direito. Bora. Ai, tomei uma. Cai, cai, cai. Cai, cai. Ó a cara com as... Meu Deus. É, é... Você tem cura? Hum, não, eu tenho bandagem. É um kit. Ah, então segura aí, eu vou botar a bandagem. Tem um cara telhado lá do triplex. É um cara drop. Aham, esse é um pedaço triplex. Ai, caralho, ele me enocou aqui mesmo. Tá, calma aí. Eu dei dois coletes nele. Tem que bater logo nesses caras, viu? Olha um cara na árvore aqui embaixo. Hum, esse aí dá pra não... Ele tá rushando o tiro aqui. Ah, tão mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Tô já vendo descendo ali. Tem cara à costa. Eu vou... Não, não, não. Não é outro. Play. Eu vou segurar os caras aqui. Eu vou puxar nesse cara das costas. Matei. Cuidado, Sui. Tá aqui na... O resto tá dando cover. Hum, vamos trabalhar... Ah, eu vou trabalhar o carro, velho. Cadê o carro? O outro lá no fundo. Cadê o carro? Calma, mas tem cara close. É isso, isso, velho. Calma aí. Nossa, tem cara comigo, velho. Eu não achei esse... Eu não achei esse... Calma aí que tem um cara comigo. Hum, cara, eu tenho pistola. Cara, ele tá esmocando o teu laço aí. Cuidado. Boa, pegou mais um. Aqui, aqui. Finalizei um. Finalizei um também. Tem outro aqui, ó. Mano, ele tá muito meado na árvore. Eu venho aqui, ó. Eu venho ali. Tá, e tem outro na árvore aqui também. Noqueio de cima. Calou, tá onde? Aqui. Foi, tem outro. Acabou, não? Não, subiu. Não, não, não. Deve estar teto, não? Cadê? Finalizou o carro aqui, aqui? Aham. Ó, tem MK aqui, galera. Não. Queria um gancho. Eu chamei drop, tá? Tem a cara pra lá, viu? Costas, viu? Acho que ele vai embora esse cara. Ou ele tá chamando os amigos dele, talvez, não? Vai tentar salvar aquele que é a Pandora, será? Não, eu vi alguma coisa que eu vi aqui. Eu acho que chamou... É, eu também vi. Chamou o cara. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá lá no reiv. É. Bora lá? Tá no... No... No telhado da casa. Tá na casa da direita. Watch out! Essa casa aqui, ó. Tá aqui. Tá no telhado. Telhado? Tá. Muito medo. Não deixe esse cara fugir, não. Boa. Mas ele não foi direto, então ele chamou o réu aos amigos. Tem que ganhar aqui, então, os restos. Ó, tem meio o drop que caiu lá. Ah, eu não consigo fazer ganho também. Ah, ele tem ganho. Não, pera. Não? Ele tava com o lançador. Alguém tá de sniper? Não. Tá tocando, faz quadradinho de oito. Aonde? Nossa, eu tô com uma espinha nas costas, velho. Oi, Ana. Tudo bom hoje, Newton? O J5 até trava pra tirar uma foto e ela não toca por nada. Isso que é amor. Quem é isso? Ah, tua prima. Enfim, galera. Qual o melhor... Relaxa, Matheus. Eu lembro do meu drop. Oi, Bruno. Olha, se você não me ama, então não me ligue. É verdade. A maioria das pessoas vai preferir o iPhone, velho. Do que eu sou um sonho. Galera, likezinho. Olha, o Carly, moto, moto, moto aqui. Aham, tô vendo. Caralho, cataram o meu drop, velho. Nossa, mano. Foi algum desses caras aí do squad? Foi agora? Foi. Eu acho que foi. Mano, eu não acredito que os caras fez isso. Deve cair pros fundos. Aqui, ó. Carro, carro vindo. Muito medo, os caras vêm. Não, não, não. Dó, estoura. Dó, estoura. A mãe jogou o carro aqui pra cima, velho. Sai fora. Vê se eles têm gancho. Nem nada. Ah, eu queria alguma coisa pra tentar fazer. Eu quero. M4 M4, velho Pelo amor de Jesus Cristo, velho Não foi esses que pegou O seu drop não O safado deve ter Tipo, um daqueles ali Que reviveu É, caiu, já foi embora Eu já tô saindo de bike Obrigado, espetinho Pelos chocolates, salve, salve Ai, vontade de comer espetinho, mano Antes de abrir a live, eu abri o meu ovo Ai, Sui, volta ali Volta, onde eu marquei? Esquerda, esquerda, vai devagar Devagar O que que tem? Derrubei meu pente Olha o cara voando ali Ah, não, não é voando não Tá bugado Tô indo aí buscar vocês Obrigado, 995, André Esse 36 está em dia Só que eu achei que o Kintero Tá com gosto diferente Mais ou menos Do gosto do Kintero Ah, Shiroi Você já comeu Carolina? Como assim? Ai, como assim? Carolina? Não tem Carolina Na Aion que você mora? Ué, eu vou saber Tem uma droga de padaria Como assim? Eixi Quer me botar em paus lençóis, hein? Ai, cara, você já comeu Watch out Eixi É, Samanta Caragina Não tem aí também nada disso, Jiroi? Hã? Samanta Caragina Hoje não tem nada disso aí? Eu sei lá Eixi Eu não sei o que é isso É Jiroi, véi É doce de padaria É, um doce Eu não Aqui tem sonho Ah, Smoke Aqui tem sonho Carolina não tem não Eu nem sei o que é isso Tira o Sniper da igreja, hein? Passa aí, vamos embora Passa só assim Tem outro Tem mais um aqui? Tem É, eu peguei um aqui, né? Tá no morro, tá no morro Vai, vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Masco, boy Tá sem gancho vindo, carro Porta Volta, sim Bem rápido Eu vou bater nessa casa da direita Corre, corre, corre Tem cara pra ir, tem cara Deita Deita a panela Agora tá safe, não? Agora tá Valeceu Pega o gancho dele, sim Eu acho que ele deve ter Aham A gente tá dando um tiro de onde? Lá da igreja Não, não sei como ele subiu aqui não Não sei como ele subiu aqui não Pelo negócio Caramba O cara chorando Caramba Aqui tem uma MK e uma panela Acho que ele falou Caramba, 15 kills Eu? Não, menino que eu matei Ué, eu tô com 30 Então foi pra sua Não tô nem com 5 direitos Não tô nem com 5 direitos Uma engraçada que você tem Aqui, ó Watch out Dentro Dentro da igreja É Nossa, dei capa colete Não morreu porque Jesus Cristo O abençoa Você sai do lado dele Ele atira em mim Ai, safado Ele atirou em mim também É os manitos lá, pô Ah, mas ele vai ter que atirar no loot Não, se melecou comigo, Carolina Não Se melecou Calma aí, calma aí Eu tô chegando Onde ele tá? Ele tá na janela aqui Na janela aqui, ó Na minha frente Tá Faz uma HE Faz uma HE Calma, calma Olha, ele fez fogo Tá com ele mesmo, esperto Meu, esse aí Atira, atira, atira Atira, atira Atira, atira Eu reporto, bolo Ele falando Não, cara, quem? Eu achei Ele disse que Maria, eu já Não faz ideia Thank you Carolina, que nem se fosse Como chama? Sushi Sushi? Ah, mano, para, velho Eu sou sé Não, o tamanho é o tamanho de botar na boca Sushi tem que ser o tamanho da boca Não pode ser maior Porque ele tem que colocar inteiro na boca Aí, ele tá vinhendo O que é Maria Isabel? Você sabe o que é Maria Isabel? Ah, ele não se lhe escuta Eu também sei, não Comendo um cara que é na rua, na direita Vai, brolobe, manito Vai, brolobe, manito Não Você faz trampa Ai, gente Vai, пожалуйста Cala tu boca, manito Cala tu boca Você faz trampa Você faz trampa Cala tu, mano Você faz trampa, manito Que que é trampa? Vai ser reportado Calma Ah, véi. Foi mal, véi. O outro lá tinha deu bala, Sui? Não, ele tava na casa da direita, atrás dela. Eu tinha um gancho também. Mas eu tava andando pra frente, esse cara. Aí ele. Tu tinha gancho, Sui? Aham. Cadê teu gancho? Tá no meu loot. Tu pegou e eu não tirei. Ó, o gancho da Sui eu peguei. É. Tá comigo. Maravilha. Eles atiraram em você, Sui, porque vocês chamaram ele, eu tenho só com essa roupa de vaquinha. Tem carro batido lá pro começo, ó. Ó, saindo de carro. Tem um pouquinho branco, né? Saindo de carro. Outro carro ali nas casas, você viu? Aham. Direita ou esquerda? Nos barracão. Batei num barracão. Tem cara descendo o morro lá. Você tem panela ou alguma coisa do tipo? Não. Desgrama. Também. Ah, tem sim panela. Vou tentar fazer uma pra você aqui. Tentei. Veio o Molotov Plus. Que desgrama. As ideias. Trapaça? Ah. Nem lembro o que eu tinha falado, mas ele tava me chamando de trapaça? Ou seja, ele me chamou de haki? Ah, ele tava chorando pra mim. Tadinho. Esse cara é um droga. Ah, tô vindo um cara lá em cima da montanha, atrás da árvore. Meu Deus. Onde que ele te deu? Eu já tô morto. Mas tá aqui, ó. Tá pra você levar meu gancho. Aqui, ó. Vou tentar levar o gancho pra você. Ó, pega o gancho. Rapaz do céu. Ele tá de sniper. Dá braba. Olha lá, ele correndo lá. Ele tá correndo. Um pouquinho pra trás. Na árvore de trás lá, mano. Uhum. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pelo amor de Deus, mano. Foi você que fez? Aham. Eu fui fazer smoke. De estrela. Ele vai ter que descer, velho. Assim que é tua. É, tem uns caras aqui também. É, tem aí e o cara lá. Ele tá marcando os caras da casa. Deve ser solo, solo e trio. Da casa é trio? E os caras não da casa? Isso, a Maria. Ai, dona, eu tô com isso aqui enorme. Obrigado, Cetinho. Gustavo, seja bem-vindo. Por que não comprar um iPad para jogar? Preço 14, dá pra pegar um 13 e um iPad de novo. A gente não gosta de iPad, hein? A Sussui já tentou jogar de iPad, né? Uhum. É. A casa que a Sussui joga com, sei lá, assim, anda o dedo indicador, né? É. A Sussui joga toda lesada. O dedo... Toda estranha. Daí ela atira com o dedo do pé, velho. Muito estranho, mano. É porque a unha da mão é muito grande, aí tem que jogar com o dedo do pé. Olha os caras da casa aí. É, mas se ela dá muito fixa, ela tá um que a outra. Eu acho melhor ela ficar mais longe, daí ela tá muito boa. Ficar atrás do caminho lá. Relaxa. Olha o cara na esquerda, na esquerda. Escuta e passa. Relaxa. Mano, eu tava close. Você tá ouvindo um passo coisa estranha, sussui. Não, eu não ouviu nada. Pode ser que deixe no canhão, então. Cuidado aí no canhão. O bom que seus caras pegam tudo safe. Gente. Não sei, mas eu escutei um passo na esquerda da panela. Eu não escutei, mas... Uhum, os caras deram a volta. Oi, Alex. Meu Deus do céu, né? Eu falei que tinha escutado junto com a Sussui. Sussui, eu falei. É, eu falei que tinha cara ali também, mano. Eu falei. Vocês não me escutam. E, Adriel? Viu a Pandora e muito teimoso, né, Sussui? É. Eita, ó lá. Como vai o indivíduo, o milhão, esse alatralho? Ó lá, no final. No final, lá nas árvores do final. Eu posso jogar com gente que joga de AIP. Eu não enxergo o jogo. Um x1. Um x1. Ele mata... Olha lá na árvore. Vixe, ele... Não pode ir mirando aí na próxima árvore, você faz nada aí. Aí você tem que fazer safe. Eu acho. Dá pra mirar daí? Faz o meu bloco aqui, pelo amor de Deus. Ele vai me fazer uma granada. Não, mas o bloco é horrível, velho. Não, mas o bloco é horrível. Você joga de giro? Ah, quanta coisa grande? 100 giro. E aí joga 100. Lá, Jirei. Sussui tá desatualizada, né, mano? Eu não sei. Deu tantos de kill da passada, será 18, 29? Deu um a menos. Não, duas a menos. 35. Maior tem dano, né? Tá bom. O importante é o que importa, você trouxe o gancho. Exato. Pra segurar o iPad entre os dedos do pé é foda, hein? A vitória é da Sussui, pô. Ela trouxe o gancho. Obrigada, Sussui. Deixa bem só. De nada. Pode dar gol, assim, só quando você quiser mesmo. É que eu cliquei pra... Ai, 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 que sono, bro. A pavula. Família, quem for novo aí na live, segue nós. Estou fazendo live aqui no Facebook com a Pandora BR com a Sussui. Quem puder deixar o likezão, vai lá nas duas também, passa lá e fortalece. A Sussui Gamer. Pessoal aqui também. Exato. Vocês sabem o que escrever, né? Pessoal aqui. Que? Chiroi Pandora. Saber escrever Chiroi Pandora. Chiroi é... É... C... Não, parece só uma besteira. É Chiroi. Si... 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 Siroi. 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 Ué, eu descobri que o jogo que eu estou jogando, o God of War, ele tem sete jogos, vocês sabiam? Hã? Falaram, não é mentirão pra mim, mas falaram que tem uma série de opções. Claro que tem. God of War já é um robô de caço, véi. De PS2? Não, começou no PS1, eu acho. Não, tem jogado o Ragnarok, é o último. Tipo, daí, outro dia eu fiquei uma hora escutando a história inteira do principal lá, do careca, véi. Do Kratos? Aham. É massa, véi. Tipo, o cara contando a história de cada jogo. Você parou de fazer live? Parou não. Valeu, espetinho. Carlos, esse jogo é pra celular. Com vontade de comer um espetinho. Eu tô com vontade de comer um espetinho de morango. Aí a Pandora tá com vontade de comer um espetinho. Ah, eu gosto de carne. Ah, eu gosto de frango. Sério? Uhum. É, frango não tem erro, véi. Asinha? Asinha? Não, não, não. Peito. Peito? Ah, eu gosto de asinha. Coraçãozinho. Cês não gostam de coração? Nossa, coração. Também, mas... Depende do lugar que cê compra, o coração tem muito gosto de sangue. É, cara. Queria ter gosto do cu. O último que a gente comprou. Olha os caras. Tem que ir com você, suja. Tem que ir com você, suja. Mas vem comigo. Tô contigo. Que isso, menina? Relaxa, calma aí. Abriu o fogo aqui. Abriu o fogo aqui na minha frente. Oi. Boa. Tulipa? É, tulipa é asinha de frango. Tão bonitinha, mas com uma boca suja. Thank you. Parece que ela sai. Tão bonitinha, mas tem uma boca suja. Parece minha avó falando. Sim, parece... Ó, colete três aqui, galera. Eu quero. Não é Shiroi, é Shirooi. Segundo andar. Shiroi. Segundo andar, pô. Shirooi. Verdade, Shiroi parece Shirooi. I got supplies. Parece o quê? Shirooi. Meu Deus. O golpinho de vocês tá zoado, véi? Não. Oxi. O meu pingo tá ruim. Quer 3x, Suiz? Ou podão, não sei. Eu marquei uma aí. Eu quero, cadê? Aqui. Bora. Queria que tivesse goji, o quê? Shiroi é uma lenda. Começou no PS1 e ainda tiveram versões para PSB. Muda o negócio aí de sair do carro, por favor. Bem no seu botão de agachar. Ó, pega aqui, ó. Suiz e os entorpecentes. Ó, Suiz. Suiz é estranha, tadinha. Tô trocando o botão. Mas é minha amiga. Tem embandagem pra ela, Pandora? Não. Tenho. Tenho. Dropei. Pega lá. Ué. I got supplies. Ai, eu não consigo andar. Eu tenho um kit full. Você quer um kit full? Não. Pode ficar. Mas só se usar para o tio, eu compara. Deixa eu. Olha se tem promoção de novo. Ontem eu comprei uma série por um real, gente. Concordo, Trit. Eu concordo. Pô, sabe que eu descobri que esse negócio do iFood o pessoal não perde. Ei, Mircão. Eu também vi isso. O que é o Juju? Tipo assim, é um real, né? A palma da banana. A palma da banana. É um real. O pessoal falou assim, ai, eu fico com medo, né? Tem porta aberta aqui. Tem cara, tem cara aqui, ó. Eu escutei e passo. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, meu Deus. Eu vou ter que curar. Segunda vez que eu te salvo. A próxima você pede o Muscando Fantástico. Agora você me dá um kit full. Oi, Júnior. Ainda vai gastar meu kit full. Full. Miselável. Thank you. Ó, tem cara lá. Watch out. Eu acho melhor vocês loucarem aquele cara lá, se vocês tiverem... Não, a gente tem que loucar o cara aqui mais perto. Não, porque aí a gente consegue rushar no cara perto. Dá pra rushar. Muito dano, a gente tá muito dano. Vamos chave-se de perto aqui. É, tô indo. O de vidro aqui, no de vidro. Watch out. Minha, minha. Boa. Boa. É só um aqui. Tem um outro lado lá. Não colar também? Aham, não tem outro pra aí. Tá, então agora eu sei. Agora só falta esse do... Watch out. Acho que tá letrilo. Ah, é aí mesmo, o que se marcou. Deixa eu mexer agora aí. É, eu tô me curando. Escuta aí passo aqui na minha esquerda. Mas eu acho que é bote. Mano, é meio lasqueira. Não era melhor ir de carro, não? Eu dei dois corretes nele. Ele tá recuando, tá recuando. É. Tô... Tô, eu acho... Eu acho que pegou nele essa granada, não. Não sei. Vai vir aqui. Estou aqui. Cuidado, tem granada na... Cuidado, tem granada na escada aí. Pegou? Já foi. Tá. Oxi. Ele já nem é pouco chato. É, claro. Deu mal de vapor. Ó, se acharam uma sniper, marca pra mim. Tem uma mini aqui. É, sniper no caso, né? Boa noite, Aninha. E aí, Junior. Ah, aí o Mircão me disse que foi no seu chat aí. Você nem deu trela lá. Ai, gente, mas eu tô tão concentrado jogando. Vocês não preferem eu assim? Jogando bem, concentrado. Concentrado, roubando o loot dos outros. Mas é óbvio, viu? É um real a palma da banana. Ó, quem que largou esse puro pneu no meio da rua aí? Foi os carros? Foi. Não sei. Quando a gente chegou, já tava aí. E aquele cara do amarelo? Vocês matou? Aham. Tirou e matou. Boa. Esse carro do Danone é daqui de Pernambuco. É o mesmo carro da banana. Sabia não. É um real. A palma da banana. Ana. Obrigado por ter compartilhado. As vezes eu dou uma lidinha aí no chat. Os caras é muito rato, né, velho? Tomar banho. Tudo separado ali. Ai, gente, para aqui, para aqui. Ou aqui mesmo. Eu tenho um drop pra chamar. Nossa, mas chamar a treta pra cá é lasqueira. Podia ter sujado. Watch out. Tô tomando... Ué, é você que jogou pães? Não. Cheirou e tacou no pães, velho. Palhaçada. Entrou rapidinho. Esse cara é um palhacinho mesmo. Joga de novo. Gostei um panela. É bom ver isso aqui. Obrigado. Oi, Ana. É um real a palma da banana. Ana. Tá. Que amarelo essas palanqueiras. Oxe, oxe, Shiroi. Que isso? Você nunca viu um meme, não? É isso. É, esse cara é... O meme da banana. Shiroi. O direita velho? É, então, né? Tem passos mesmo, né? Fala aí, ô... Trinta anos. Nem vou falar quem tem trinta anos. Né, pai? Né, pai? Ah... Não, não. Deu, Lutia? Sério que tu tá falando isso? É, então, vem aqui. Coitada. Bora, galera. Vamos. Tem isso aí. Cadê o carro? O que é que o carro é isso aí? O que é que o carro é isso? Ai, é gosta. Achei que tá bom. Tem dois no quê? Não, não. Dei muita bala. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. É, Rambinho e... M e K, acho. Vai. Vocês não querem? Ah, depois nós pegamos. Não, relaxa. Vai pelas costas. Bota logo se nem seu. Bate aqui, ó. Bate aqui, bate aqui. Um cara aqui, um cara aqui. Na esquerda. Vamos ver. Meu Deus, você sai assim. Pegou de cima? Peguei. Tem que ser rápido, senhor. Comigo é a agilidade. Não pode nem pescar. Ah, aqui, tirou. Olha aqui em cima. Tô sem vida. Mas eu vou ficar cravado. Tô cravado. O que? Eu não sei como esse cara que tava aqui, ele não anda pra gente, velho, porque senão a gente estaria morrendo. Relaxa, tá comigo, tá com Deus. M4, alguém? Tem, tem aqui. Não. Não, eu já tenho. Eu queria passar na ladinha pra pegar um pente LED, entendi. Eu vou pegar Mk, pode ser? Pode pegar. Tem pente aí pra Mk ou não? Não, o cheiro aí tá na flor da idade. Eles não tem carro não, velho? Não. Vai vocês aí, pode ir. Vai, vai, vai vocês aí. Ó, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Lá em cima. Dois, dois, dois. Essas são as de carro, é um adeus. Oi, nossa, sou eu. Três capas. Só capa, tropinha. Aí cê é brava, hein. Eu acho que ele deu mais dois lá, hein. Uhum. Tô indo na lojinha ali, comprar um pente. Olha aqui, ó. O cara. Ah, já tô subindo. Vou pela direitinha. Vai pela direita, não vai ter carro, vai. Vai, boa fé. Pra que carro quando cê tem pernas? Ai, Ana Carolina. Ai, eu tô me atirando, velho. Você aqui mesmo? Ai, é a Carolina. É a minha. É o doce. Eu tô brincando. É o doce. Não tem ideia, bro. Ô! É, preciso de ajuda. Eu tô com 600 de ping. Alô? Tem um aqui. É, eu tô escutando, tô escutando. Tá, travei. Tem outro aqui. Eu não posso cair aqui, porque os caras tá de sniper, senão é um adeus pra mim, velho. Acho que eu vou ter que iniciar meu jogo. Tem um aqui, ó. Ele tá marcando você. Não, tô ligado, tô ligado. Eu não acho. Só não cai aí também, Sui. Eu vou tentar recuar. Vou tentar recuar. Não vai dar ruim pra nós. Só que a gente tá sem carro e a safe tá pra trás. É, tá pra trás. Tá de burro. Ai, cara, vocês são engraçados. Eu tô reiniciando, tá? É, então, temos um leve problema. Meu jogo não está reiniciando. Eu acho que caiu a internet do Wi-Fi. Tenta destruir o carro deles, Sui. Na hora que apareceu, você clicou no botão pra dar, né? Não pode clicar, tem que não descer direto. Sui, o meu Wi-Fi é o problema. Sui, tenta... É... Ok. Boa. É só atirando em mim. Tenta destruir o carro deles. Sim. Ai, pelo amor de Jesus. Conecta, em nome do Senhor. Já foi. Duas rodas. Destruí. Tá. Seria bom a gente ficar mais perto um do outro, porque... Eu já tô rumindo aqui. Agora é pra pegar safe. Recua! Eita, o cara me deu um capa bonito. Recua, fia. Vou recuar. Conectando 2G, vai. A linda aqui é a tua, Sui arrumadinha. Beleza. Vai, Cristiano. Tudo bom aí, Fernando? Oi, Fernando. Oi, Fernando. Oi, Fernando. Tive que conectar no 2G, velho. Tive que ficar. 2G ou 3G? 2. É do Wi-Fi. É do Wi-Fi. Não tem um aqui. Não tem um aqui. Bora roxar? Passa aqui, Shiroi. Para. Pega aqui. Tô só de bug. Vai, vai, vai. Só dá ali. Sui, você consegue ajudar a nós? Ah, eu não tenho aqui. Não, mas não vamos direto. É 4, velho. Não, não, não. É. Tá aqui em cima já. Próximo acento já dói? Não. Porra, isso. Deixa eu pegar esse bug. É, vai de bug. Não tem colete, né? Tem que ficar de uma peça mais alta. Ele sai por dentro. Aqui na smoke. Marked a location. Ok, um. O outro. Peguei outro. Tem mais aqui. Realiza aí um. Foi tudo. Foi. Foi. Tem capa aqui não, Shiroi. É, vou ver se eu achei aqui embaixo. Não, vem pra cá. 170 metros, filha. Busca lá, Shiroi, Pan. Pô, tô lutando aqui. Pera aí. Deixa eu volar, então. Cadê o bug aqui em cima? Em cima. Tem M24 aqui e 8x. Mas aí é fora da safe. Mas vale a pena você pegar um capa 3 novo. Ah. Novo não, não é metade. Espera aí, dá carona aí. Carona. Fica à vontade, parceiro. Mas fale na moral. Caraca, há quanto tempo eu não vi esse trio parada dura. Pois é. Pois é. Ué, a gente não jogou esse dia junto? Não. Comigo não. Eu joguei com o Shiroi. Ah, é verdade. Não, nós temos. Você tá me confundindo com a caia, cara. Oh, meu Deus. Bora, Shiroi. Bora. Eu trouxe pra você pegar o capa, não fazer a feira. Pegar o M24. E aí, Alain? Acho que o meu 5G já voltou. Deixa eu ver. Hum, tá nem comentando. Mas eu prefiro jogar no 2G, sabia? Não, o 2G buga no iPad, pô. Mais menos. Claro que não. Sim. O 5G só é bom quando você tá perto do roteador. Buga o quê no iPad? O pingue fica oscilando. Ah, é? Ah, então é aí. Segura a novinha. Ah, ela ficou. Direito. Bem-vindo pro nosso caminho. Tem caminhonete aqui. Deixa eu buscar. Perua. Nossa, tá longe essa safe, hein? Meu Deus. Mas eu peguei uma caminhonete aqui, tá suave. Ai, eu achei melhor. É a Kombi. Que Kombi? O quê, velho? Você tá doida? Ah, ô, peru, essa coisada aqui ali quer pegar e aberta atrás? Ué, mas... Melhor que Kombi. Kombi tá doida. É pedir pra tomar tiro. Andar 2 por hora. É, nada. É só você aqui. Ó, tem carro batido aqui, pô. Num barracão aqui. Meu Deus, eu andando aqui de boa. Divaldo, aí vai o Santos. Ah, mãe. Entra, é. Ué, você tá a 2 metros de distância. Como é que eu vou entrar? Próximo pneu, hein? Vocês estão vendo? Aham. Mas você já tá aí a 2 mil metros de nós. O Sussui não pode piscar com ela não, velho. Que aventura. Ah, não. Se o Sussui piscou, ela tá a 3 mil metros. Não, ela tá em Erangel, Jato. Tá lá em Pochink fazendo loot. Chegamos. Vamos. Certeza, deve ter caro nessas montanhas aí, não Sussui? Ó, tô vendo o cara ali, ó. Ah, Inoca. Ah, vamos lá, então. Vem. Bora lá bater no morro. Só cuida esse morrão aí, gigante, hein. Eu vou parar ali na ponta daquele morro ali. Só que eles vão escutar o carro, velho. Ai, 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 rapaz. Se alguém tá dirigindo aí, mano. Passaram a direção aí. Pelo amor de Deus. Esses motoristas aí. Tinha que ser a Pandora mesmo. Ai, 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 coitado. Tirei minha CNH não faz muito tempo, não. Opa, montanha, montanha. Vamos lá pra montanha, velho. Melhor ficar aqui, velho. Vai perder o carro. Oxe, calma, Fiona. Oh, meu Deus. Ó lá, segundo andar ali, ó. Segundo andar da casa. Só deixa eu botar o carro no cover, né? Senão... Ah, ó lá, ó lá. Ixi, tem cheiro pra cá. Bora, vamos entrar nessa casa ali, velho. Bora, bora, bora. Vai, meu Deus. Parou, velho. Eu não consegui enxergar nada, velho. Poxa, minha câmera tá bugada. Tô atravessando. Meu também. Eu não tava conseguindo... Eu não tava enxergando não, velho. Eu não tava conseguindo virar a minha câmera. Tá bugada a câmera. Demais. Sussui, dá um pouco de sussurgado em boa. Mas eu não tô enxergando. Ai, enxergando. Hum, meu ping começou a oscilar, velho. Quantas horas tem que enxergar? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Poxa, põe, 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 põe. Ai. Menina, o que que é isso? A outra é na esquerda, na... Não, não é. Tem costas, Chiro. Ah, o sussui tomando as costas, velho. Noqueia das costas. Tem mais. Tem mais das costas. A W. Deixa ele botar a cara pra ele ver. Olha lá, tá passando pra curar. Tem outra aqui atrás. Não tem nada. Não tem nada. Aí tá safe, pelo menos. Eu noqueia aqui. Chiro, tem um na... Nas pedras. Aí, vem aí. Você olhou. Mas tinha um embaixo também, viu? Ah. Acho que a câmera do cara ali não tá, é. Não tá pegando lá, ó. Não tá, aham. Tentei atirar lá. Olha lá. Tô pegando na cara lá. O que foi o comentário, Cosme? Nossa, mas ele fica ali e ele nem põe a cara, mano. Nem se mexe. Negativa, não. Ai, tá muito bugada a câmera, velho. Que agonia. Tem costas também. É, eles estão em cima do mundo lá. A gente vai ver você lascar, que vai fechar pra lá e os caras vão ficar mortando vocês saírem. Menina, para de falar isso. Ah, não caiu pra C. Melhor dar de não. Onde é que tá? Ah, tô vendo. Tomei. Lá de cima, do 300. Mas não é esse das costas aqui. Luiz Fernando, obrigado pelas estrelinhas. Dei uma no de cima. Dei outra. Marca o daqui, pa. Marca o daqui. É, vamos ter que subir, hein, bro. Dá pra pegar... Bicicleta, bicicleta. Vem de bike. Será que dá bom? Embaixo das pedras. Tira aí, encosta na esquerda. Acho que eles não vão ter visto. Nos carros hippie? É. Olá, Matheus. Cadê os bericos daqui, velho? Cadê os caras das costas? Pera aí, deixa eu montar aqui. Nossa, acertei duas no tiozinho ali. Eu vim aqui. Olha, você tá fora da sítio, tá? Uhum. Cadê esse de cima aí? Ah, o outro tá descendo ali. Tem um de cima aí me atirando, mas não tô vendo ele. Um de cima tá de burro aqui. O outro tá ali. Ah, já tá passando a rua, velho. Passando a rua lá. Tá, relaxa. Peguei. Um de cima. Tira aí. Tem um comigo. Tá, eu tô cheio de gente aqui perto de mim também, né? Ela não vai levar a costas não, Tira aí? Vamos acertar? Talvez. Onde que tá você? Embaixo. Não, relaxa. Eu tô docei. Não, vamos... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma. Embaixo. Cuidado! Caralho, achei que o cara não... Não, não, não. Aí os caras de cima pegam. Cuidado. O meu não tá contando o hit. Aproveita e pega a smoke. Desses caras. Tão ruxando. Ela tá descendo. Relaxa. Pegaram o bug. Dá pra pegar as bicicletas e bater lá, ó. Marked location. Bora. Não, eles já estão de bug. Eles já estão de bug. Calma aí. Eu vou ir fazer isso. Vai dar a volta por baixo, acho melhor. Relaxa. Minha bicicleta, meu Deus. Não sai daqui, velho. Cadê minha bike? Tem uma na minha direita. Aí eu saí, eu tiro aí. Ó a minha bike! É, mas onde que foi? Por que que não tá com a 6x? Também tá ali. Postas? Postas sua? Ah, mano, eu tô meado, velho. Ah, mano, por que que esse cara não morre, velho? Eu dei muito tiro nele. São dois embaixo e um aí em cima que tá muito meado. Um tiro, ele ficou pra morrer. Ah, é o duro que eu não vejo o cara, velho. Na tua esquerda. É, já tá com um aqui, né? Ai, 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 ai. Ó, tem um lá embaixo. É, já tá com um aqui. A M4 não tá muito boa pro frente, não, velho. Eu deveria ter trocado. Eu acho que a câmera puxa pros outros nocados, não foi? É, pisão. Ei, quase. Isso é M4, mano. Foi lá embaixo, né, velho? Eu dei um, oito de dano. Que mentira, velho. Ah, oito de dano não, oitocentos. É mentira. Você falou oito. Ué, pra mim ia aparecer oito. Não, oitocentos. Ah, tá, porque eu não quero dar mais em cima. Pra gente, olha isso. E pra mim tá aparecendo oito assistentes. A bike bugou pra mim, velho. Vocês viram, né? Que a bike desceu. Minha bike desceu, velho. E a Sussui falou que a minha bike tava lá. Ah. Nossa, a bike tava lá, Shiroi. Pra mim, ela tava lá onde... Ela só deu uma bugada na parede. Aham. E depois ela se desprezou. Tô com fome. Comer um hamburguer. Amor, eu só consegui comer um lanche do Madeira. Eu vou comer um hamburguer amanhã. Esse da M4 tá muito estranho, velho. É o do Madeira, velho, na moral. É bom, mulher. Eu comi a primeira vez com o Shiroi. Madeira. Teve uma época que eu não gostava tanto. Tipo, eu gostava, mas eu não via nada demais. Mas hoje em dia, eu vejo que realmente é o que faz a diferença. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Oi, Ravel. Oi, Jurai Indira. Boa noite. 5G, eu acho que tá bugado aqui em casa, mano. Tá dando muito problema no 5G, velho. Pô, eu sabia que mudou minha ascensão da M4 sozinha, velho. Mudou mesmo a atualização. Tá bem baixo, velho. Ascensão, assim. Deixa eu ver. Pega não, deixa a minha dor. 114. Eu tenho a maior preguiça de arrumar esse negócio de ciência. Aí, depois o Pini não sabe por quê. É. É. Caco, índio. Salve, Nelson. Ah, eu nunca vi isso não, velho. Agora, as meninas, tudo bem? Olha lá, Luiz, eu não vi isso dela. Olha lá, Luiz, eu não vi isso dela. Salve, Nelson. William Miura, tudo bom? Boa noite. Mano, uma coisa que eu acho muito engraçada. Vocês sabem aquele blusão? O quê? Aquele blusão. Meu Deus. É, o blusão. Não, é que os fãs dele direto vem me mandar mensagem no Insta. Oxi. É. Vem os caras aqui embaixo, velho. Ah, vai. Mentira, mano. Onde você tá? O DBS tá nervado. Watch out. Ai, Janessa. Obrigada. Vem comigo, Sui. Eu vou, toma. Tu tenta passar por aí. Vai lá, vai. Tá aqui. Watch out. Vai subir. Subi as escadas. Eu te amo. Desceu. 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 Calma. Calma. Eu tentei. Calma. Calma. O que foi isso? Eu não sei. Eu fiquei, mas não foi. Menino, não crie que ele enxerou Quem é o Vurgão? Luzão Ele era meio nude E tudo mais O pessoal dava coisa pra ele e ele ficava muito feliz E aí depois até que Ele acabou fazendo Elas tem live tão lá no Face Tu também Não? Só que ele também Você não tá nem no TikTok Não, teco-teco E tec-tok Mãe Mãe Ela nem tentou Ela tava olhando do outro lado Mano, minha mãe tá colocando pitanha, eu acho Sei lá Tem um gosto estranho dessa vitamina Tá meio estranho Não tá bom Mãe, deixa eu dar uma olhada nessa Parece pitanha Acho Olha aí, é o tamanho Pitanha não tem gosto de nada, né? Não Não gosto Tem um... Você já vira aquele morango que ele é um abacaxi? É o quê? Muito obrigada Muito obrigada Espera aí É um morango que é um abacaxi Boa noite, Marta Boa noite, Jilton E aí, William Por dentro Ele é um abacaxi Fala, mãe Ele vem de nos Estados Unidos Tem um nome Eu esqueci o nome Falaram que ele não tem gosto de nada Mas ao mesmo tempo disseram o que ele tem E aí uma menina adorou E outra menina não gostou Aí eu não sei Porque tem gente que gosta de pitanha, né? Tem gente que não gosta Que viagem é essa, cara? Mano... Tá, né? Já viram? Não É sério É tão normal, né? É tão normal É Vocês nunca viram, cara? Eu não acredito Você já viu melancia quadrada? Não No Japão tem É? Uhum Procura lá no... Não sei o coisa Melancia quadrada Se pá Eles devem fazer um molde Pra quando ela crescer É, então Aham Mas olha lá Melancia quadrada Deixa eu ver É do Minecraft Melancia do Minecraft É, eles fizeram um molde também É que tô vendo Aquele bem legal Nossa, eu super compraria Eu acho que ela é mais fácil de cortar É, compraria Um negócio desse daí É uns 200 dólares É? Uhum Carro pra caramba Mas não é no Japão? É É Ienio, então Minha filha, mas aí Convertendo o Ien pra dólar Dá mais ou menos isso aí, entendeu? Tá Mas é muita coisa Acho que não é tudo isso, não Ah, quer apostar? Lamelão é isso daí? É É Sabia, né? Não É Ela concorda e nem sabe Mas é porque Se eu não me engano Lá no Japão É Não tem muitas variedades Então quando tem essas frutas assim É mais caro É É É o cara Não Eu tô só de pistola Tem 4x, eu vou te mandar Eu fico feliz Jogando com vocês Já vou marcar, viu? Vou marcar eles Porque eu me sinto normal Perto de vocês Eu sou uma pessoa normal Eu vim doi na esquerda Eu vim doi na esquerda Mano Eu vim doi na esquerda Vem aqui, ó Tem mais eixo aí? Tem, tem, tem Calma que tem cara aqui Vamos trabalhar aqui Ah, agora já toquei Vem su Leve Ué Não entendi nada Tem um cara caído aqui Cuidado Cuidado Não foi no prédio azul, não? Não, mas tem outro cara Tem cara no outro prédio, Pia Cuidado aí Quando o bizarro tá na partida Tava, né? Acho que a gente acabou de matar Cara trocando o azul Vamos passar para o azul já? Bora Passando Oi Nossa, minha mão tá tão gelada Que tá doendo Segundo andar Terceiro também Calma, não segura Vou pegar buraco Acho que é terceiro, né? Segundo deve ter Tem, tem, tem Tem dois Ai, tirou Eu fiz granada, mãe Eu fiz granada Pelo menos vou atei É, eu ia matar os dois, né? Ia, né? Uai, eu tava fazendo granada Você foi admitido Ah, vou adivinhar agora Tem que adivinhar Agora eu tenho que adivinhar Claro Fazer ideia, bro Tá parecendo o GF, cara GF, a gente joga assim Só fazendo granada no meu pé Se não adivinhar, né? Vai ser no cara Não tem mais cara aqui embaixo? Não Aqui, ó Watch out Ô, ninguém tem M4 aí, não? Não Não Chorar Pra sempre chorar Obrigado, João, por estar seguindo Eu lancei a quadrada dele A 4X sobrou lá ou não? Tá Tá aqui Eu tenho suprimentos Você pega pra mim? Ah Ah Isso Tá lá em cima? Ah É Sussui Ai, meu Deus Desconectou A câmera desfocou Onde você vai? Sussui, sua Dilma Ai, meu Deus Cliquei errado Galera Galera Likezão aí Compartilha Aí, ó O Kondi falou pra você abandonar M4 Jogar de Scareli Viu, Pandora? Calma aí Eu tô comendo aqui Vai, Sussui Vai, Sussui Calma, gente Tá dormindo ali, cara Eu tinha desligado Então, sai do volante, vai Vai, eu não mandei a gente entrar no carro Ai, meu Deus Meu Deus Nossa, a mira subiu Não, não tem como jogar na Kombi, velho Tá doida A mira sobe lá no teto Oxe, como assim? 3X aqui, ó 3X Não 3X Tem um carro ali na frente Sábado na balada A sua ali Olha, Flair lá Flair lá em São Martins Eu acho que vai ter cara de uma cera pode passar lá Meu Senhor Papai Pacetei Me lasquei Corre Adiós, muchachos Me leva Você falou adiós? Poxa, gente Você tava indo embora Calma, espera passar esse negócio aí, velho Vai que é uma bomba na nossa cabeça Não é nada Eu não socorro, né? Não, tô Ai, Doutor Vamos lá com a Sussui, Pia Ah, vamos no drop, uai Não, a gente vai começar a jogar separado Vai virar bagunça Vem, Sussui Vem pro drop, mano O que você tá fazendo aí? Não, eu falei que vem pra te passar Vai dar briga Vai dar briga Eu já vi isso aí Vai lá, Sussui, logo Meu Deus Ai, eu travei minha conta Tem cara aí? Não sei, eu travei minha conta Vai lá Vou mandar aí um carro só agora Senão vai dar briga Vamos cair longe Vem, tem cara aqui Onde? A gente tá 500 metros Marca Tá Quer que nós bata lá direto? Sim, pode bater Que trio massa, viu? É É nesses prédios aqui? Não É que tem mais caro Ah, tá passando a rua Já tá no muro aí Já tá no muro Tô explicando Mais muro Car 98 aqui, galera Tá de boa Vamos Me chamaram um drop, viu? Vem cá Ainda bem que tu não tem CNH Olha onde ela bota o carro Faz sem querer, véi, a Kombi A Kombi, ela deu um... Bom demais, hein, mas é Bom demais Vamos lá, meus amigos Eu sei mais ou menos a direção Mas eu não sei se tá bom Tem um Leones Tem um Laça Martinha Olha o carro da Susei aqui, ó Olha aqui, Pandora Na esquerda aqui Foi precoce Então, né? Ali, ó Talvez eu não posso Mas não é esse Mas aí é outro Você cuida O... A da Zulina aí, minha filha Vamos, seu truque Vocês querem? Não, pode ir Tchau, minha filha Tchau, minha filha Nath? Meu Deus É, pode ir, mas tá longe Aí, ó Ó, tá no branco Tá correndo lá pra trás Dá um tiro de bot Aham Silenciar Ah, não tá Ah, tem prédio Tem prédio Tem prédio Meu Deus Clica em mim Clica em mim Clica em mim Eu confio que você clica agora Boa Vai descer com a granada Faz H aí, Pandora nele Thank you Não finaliza não, não finaliza não Aí, viu como é ele? Nossa, minha salvadora O cara finaliza não É, ele tá tentando finalizar Pode finalizar Pode finalizar Pois eu finalize Ele tá aqui ainda Tá, tá lindo Eu achei que a Pandora tava botando uma fé dele ali Meu filho, eu tava lutando Segura muito Thank you Ai, velho Meu Deus Mas você tá bravo Você tava ali Achei que você tava pressando uns caras Eu me ferrando ali Achei, mas daí eu não tenho culpa É, é verdade Ai, my God O que era no drop? Grossa e outra eu não sei O cara pulou do nada neles Eu vou saber agora Era a Davi ou Pandora? Não Tem grosa Não sei não Um de cima lá Um grosa não foi Vou pegar essa grosa Deixa eu pegar o carro Caralho 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 Tirei Três vezes seguidas Pode pedir a música Ah, mas ali A gente não tinha nem como fazer Vai muito ruim O lugar de cair Tem O cara foi full O cara foi full Loco, mano Ruxando neles, mano Pulou aqui Do nada Os dois no teto Tá aí, esse aqui O droplet era sentido São Martinho, hein Então Full, louco Nada a ver O que o cara fez Ai, meu Deus Antes de aumentar ali Agora Colgar Era onde você marchou? É, mas só nesse Daí, ó Tem um normalzinho O outro já foi Faz tempo Antes desse drop Aí Será que o cara foi pecado? É, é o que eu vi, né Com a Kombi lá atrás No meio das árvores Aqui, você viu O casco é bom Sem bater Profissional Amor, vou deixar a live aberta Ó, a cara aí nas casas Aí, eu acho Não sei se é cara aí Nessas casas aí Não vi ninguém Acho que não Era bug Vê aquilo ali Parecia dois caras Vou jogar o carro Só machinho Vai lá Em cima do morro Eu vou Só que dá uma olhada Se tem cara aí Acho que não tem ninguém, não É, o carro tá ali ainda Não caiu aqui Não caiu aqui Tô vendo nada Tá aí, o carro tá aí Parado Tudo fechado Nossa, do menos Aqui não tá safe agora No quê? Onde tá o outro? Pode bater Não dá pra saber Mas tinha um só tirando Do prédio tijolo Onde tá o outro? Na varanda Nossa, o cara tá loteando tudo Fechando as portas, velho Cuida, hein Safado Mas é Ó lá, ó lá Não aberto Ó, pegou mais um Tá, não aberto esse outro Deve ter mais dois aí Duro Tu tá full 3? Não Pegou Colete Eu é Eu que não vou Andar aqui dentro Nem ferrando Vambora Tá louco Vem, C As ideias, cara Pensa no trabalho Fechar todas as portas Até as de dentro Tá fechadas Antigamente eu fazia isso Quando eu jogava screen A gente Pensa no trabalho É, a gente combinava De não Deixar as portas Abertas Pro pessoal Olha o ratinho Deixar as portas Sei lá Acho que era por aqui Olha o passão de carro Estouro o pneu Parou 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 É Deu Capa Nossa, mano Como é que não acertou o tiro? Vem aí Quer ir pra direita Pra eles Ou não É Pode ser Pode ser o que? Pega aqui já É, já vai reto Vocês pegam eles Lá na borda Eles vão ter que dar rotuna Acho que eles vão sair Na estrada Parece que eu vi cara aqui Tem, tem, tem Tem cara aqui É eles, é eles Olha o bug Su, o que você está fazendo? Não conseguia subir mais Mais um Embaixo parece Boa Sapadinhos Entendi nada Boa noite, Leonardo Você parou ali do nada O Bob de Bobaia tem tanto preconceito com o Miramar Nem skin dos carros De Miramar eles colocam Pois é, eu não sei por que Não sei E tem de San Roque, mano Isso que é impressionante E eu ainda tenho É um drop chamado no 80 Eles botam só nas caminhonetes Não tem nada É, e ele meio que a gente tinha Daquele carrinho, não lembra? Aham É o Beto Passa pela esquerda Pra ver se não tem ninguém Nesse drop aí Tem Ah, dois drop aí Nada Tem cara aqui na esquerda Tô vendo, tô vendo, tô vendo Calma Mais um Mas se Meu Deus do céu Eles pegaram o drop Tem MK Agora a Flair chamar a Delsa Rar Agora Que? Tem Dá pra ficar com o perigo Tem MK Aqui também Quero não K3 Tô de boa Sem gasolina praticamente Não usa turbo não Apaguei o comentário Pra não dar merda De concorrência E aí Gabriel Rapaz Onde é essa roxinha? Mas eu sei que tá muito fácil Vou curar pra esquerda Carro Carro lá nos barracões Parai, parai, parai Nos barracão lá Tá na reta E no 110 Mais ou menos O carro deles Tava andando Dei capa Dei capa aqui Cadê? Cadê? Cadê esse outro? Nossa, ele tá pra direita Help O cacete Obrigado, raizeira Tamo junto, brabo Valeu Relaxa Quer atirar no carro deles? É, vou marcar aqui Obrigado Obrigado Não sei onde é que tá esse da MK MK não Mini Vai levantar os caras Tem dois carros aí Um aí e outro Um pouquinho mais pra esquerda Três carros Bug Bug Um carro laranja Tomando tiro da direita Tira o carro daí Tira o carro daí Vem pra cá Mas esse carro aqui tá ferrou E é melhor a gente ir embora Não, não Só guarda Sem gasolina, porra Sem Bora, bora, bora 250 metros Aceita Entra Ó, saíram Vem, Swing Swing, diz ao Shiroi Que morto não falo Oxi Pode falar, pode falar O pessoal tá brincando E diz pra esse cara Pare parar de ser intrometido Ele nem na espada está Meu Deus, mano Eu não gosto de falar muito Aí o pessoal Brinca aqui Ah, tá meio que brincando O cara vai parar de ser intrometido Errei tudo O cara Escola o carro, escola o carro O cara Não, uma hora eu vou acertar Caiu pro gás Caiu pro gás Caiu pro gás Acho que um caiu pro gás Não sei se tinham derrubado Ó Nossa, foi squad inteiro Pnei tudo no cara Aqui tá solto Estamos no centro Fica aí Ó, smoke aí, pô, na esquerda Sim Casa É aquele esse cara lá Na casa? É os caras que eu peguei toda Tá passando a rua Tá passando a rua Olha isso, mano Meu Deus Pelo amor Desisto Tem um cara correndo aqui Agora pra mim O anço e pegou um Tem mais, sim Eu peguei Não, não peguei não Ah, pô, não Tá na negação Vamos só Ai, errei Não dei capa no cara lá de trás Ai, tem outro me atirando Cadê? Tem dois caracol Tá, eu tô chegando Parece ser da pedra, não? Não sei, deixa eu ver Sei lá, por aí, parece É aqui? Peraí que eu perdi aqui Marca a sua Mais ou menos Ali tem um O outro Por aqui Obrigada Tem cara aqui Closing já comigo, Pandora Tem cara Closing comigo também Acho que é esse aí Que me atirou Mua Mua Morri. Meu Deus. Quero eu chegar então. Sui, me dá cover. O cara tá aqui. Tá negativa, Sui. Negativa. A Sui fez de novo, que eu sei. Cuidado à esquerda, Sui, agora. Volta pra cima, vai pra cima. Aí, ó. Dois, é dois, é dois. Mais um na esquerda, mais um na esquerda aí. Nice. Agora de longe, tem um de longe. Fica aqui. Tem um de longe nessa reta aí, Sui, que você tá olhando. Tá. E tem... Ele vai tentar salvar o cara que eu vou ter. O problema é vir gente ali, ó. Ele tá... Robo Kill, Robo Kill. Robo Kill. Ó lá, ó lá, não aberto. Dei uma. É dois. É dois, tem mais uma pedra, não? Passa, Sui. Não, ele tava treceando. Meu Deus. Eu penei duas vezes nesse cara. Olha lá, ó lá, Sui. Na reta aí. Vou recarregar. Tem um cara aqui. Se o Sui der uma nele... É outra? Dois? Não sei, eu vou fazer granada. É na pedra, né? É. O que você viu? São dois. Tem um mais pra direita. Ó, caiu um. Na pedra, na pedra, Sui. Na pedra. Na pedra da sua direita aí. É aí. Foi? Eles estavam tomando um posto da outra pedra. Na direita. O que? O da frente. Era dois na pedra ali. Dei capa. Boa. Nice. Tem mais um aí. Tem mais um, é. Tem mais uma pedra aí. Que pedra da direita? É Sui, na sua reta. Na sua reta. Você não tá vendo marcação, não? É, tem duas marcações? Não. Ele já deve tá levantando. Pinei. Ai, véi. Eu pinei nesse cara, mano. Não, mas era dois, dois. Era dois, dois. Nossa, mano. Dois caras em cada pedra. Dois caras em cada pedra. Digi. Caralho, mano. Os caras estavam separados do mesmo squad, véi. Pelo amor de Deus. Era dois, dois em cada pedra. Se eu soubesse, não tinha nem roxado. O Matheus ainda é a responcinha dela. Galera que tá perguntando do Moito, do Moita, não sei não, né? Eu também só tava brincando com esse cara aí que falou. É o Cosme? É. Obrigado, Adrian. Tamo junto. Já voltei. O Zé, eu acho que tá tirando um tempo e talvez ele faça live de GTA, acho. Não, não é que ele vai se largar, entendeu? Ele só tá um pouco enjoado. Ah, vai trazer mais no lugar do tempo. Aí é legal. Oi, Diego. Tudo bom? Boa noite. Ele tá aproveitando um pouco. Agora a gente vai voltar. Aí logo, logo ele tá de volta aí. Olha o carro vermelho. Imagina muito. Essa daqui é três cartinhas. Nossa. Olha, tem dois. Cara, tem. Olha. Aqui, olha. Dois carro vermelho. Não é troféu. É o vivo, Gustavo. Três cartinhas, cada uma dessas. Boa noite, amiga sua. E como você vai? Eu estou bem, menino. Como vai você? Você vai bem? Cara, gente. Hoje eu vou treinar bissecação. Lobby dos milionários. É massa, né? É massa uma modinha, né? Mano, na minha academia, eu não sei por que eles tiraram o banco de supino. Eu gostei. Quer ir cair ali ou quer cair onde? Ah, tentar ir pro evento. O evento é muito louco. Eu ganhei. Pá, 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 pá. Cara, mas lá tem cartinha, né? Acho que fui ela ganhando, sei lá. Alguém ganhou lá. Tem revivido do mesmo jeito. Ah, dá pra cair aqui, então, aí. Tentar ir pro evento, mas eu acho melhor tentar chegar no evento. Não, mas é melhor chegar no evento. Dá pra chegar, pô. Pô, aquele latreio viado, toda me matava. Dá pra chegar, só abrir um paraquedas um pouco antes. Ó, tem um carro que eu pulsei isso, Sui. Tá vendo? Eles estão indo pra cá também. Pior aí, eles vão descendo. Abri. O cara abriu também. Cadê o Pandora? Sumiu. Do meu lado. Ah, eu acho que é só esse squad aí, hein, véi? Tem um solo só na esquerda, mas... E o squad tá em cima aqui. É, é um squad só. Não, mas tem um em cima aqui, ó, solo. Ah, então. Mas é um squad contando. Ah, não, pera. É. Não. É, tá certo, tá certo. Um squad, um solo. Peguei um, dois carinhos, peguei em água. Eu peguei uma caída. O cara tá em cima aí, véi. Dá pra... Dá pra morrer. Tem um aqui e um em cima. Vamos tentar pegar esse de trás, sim. Ah, ele tá sem arma. E tá miado. Tira aí, eu peguei a arma. Por fora. Tem um cara aqui por fora. Calma aí, que eu vou ter que tentar ir nele. Ele vai finalizar, Pandora? Não, a Pandora tá sem, véi. Eu vou tentar pegar esse. Esse aqui eu peguei. Esse aqui é o que tava solo. Ah, o outro aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Calma aí, que eu vou tentar pegar ele. Vou tentar pegar ele. Você consegue chegar na pan? Não consigo. Só deixa eu me curar, porque agora lascou. Tá na Pandora? Ah, já cliquei. Ih, ele vai tacar fogo. Não, ele tacou em você. Ele tacou em você. Ele tacou em você. Obrigada. Desceu aqui. Subiu de novo. Estão recuando pra trás. É, ele desceu. Vamos pegar ali embaixo. Esquerda. Esquerda, é. Esquerda, é. Eles tão tretando. Colei esses dois aqui. Tá aqui em cima, véi. Mano, tem costa, véi. Tem costa. É, é um bot. Meu Deus, tá complicado aqui. Ô, Leonardo. Ai, eu fico. Tá em cima ainda. Tá, sim. Então, aqui em trás. É, que mentira, véi. É até ridículo a mãe desse dia. Eu tô certo. Onde você tá, Pandora? O cara tá vindo me finalizar. Tem dois caras me enluxando aqui. Pode levantar isso. Tá, mas tem um no meu teto aqui. Obrigado. Tem um aqui, abriu o HE. Não. Tá aqui dentro. Tá safe? Não. O cara tá aqui dentro. Por quê? Vou dar um tiro pra ele não ruxar. Ele tá atrás da caixa. No cantinho. Mais dois ali, véi. Ué? Nem lascando. Entendi nada agora. Brotou o cara até do chão. Só o seis. E nós não voltamos aí. Mas vocês não tavam tretando com aqueles dois ali? Não. Sim, mas eu matei. Hã? Eu matei o que tava no teste. Ah, então era só... Era mais três aí. Eu nem sabia daqueles caras ali. Eu também não. Eu sabia daqueles de baixo. Aí foi triste. Shiroi tava só de olho no carinha ali. Não, mas eles tavam duros ali. Porque não deu passo. Esses caras aqui não querem a saída. Onde eles tavam? Tô largado, véi. Vocês também? Você não usa granada? Não. Eu tô na internet. Eu tô falando pra você. Bota no 5G que para de travar. Tá doido. Tô falando pra tu. Você faz esse teste pra te ver. Mas eu acho que eu tô no 5G agora. Vou dar uma olhada depois. Eu tô no 2G ainda porque o 5G aqui de casa tá bugado. Mano, que bosta. Eles já estavam tudo aqui. O cara tava no mioto, véi. Ainda. O cara investindo eles agora. Tá querendo aqui. O Pão tá upando conta? Como assim? Tem gente que cobra pra upar conta, né? Acho que eu vou fazer isso, gente. Alguém quer que eu upe a quantidade de vocês aí? Eles cobram uns 400, 500 reais. Então, eu ia falar isso. 700 reais pro eu upar. Joga em live, inclusive. Vocês querem? Quem quiser, me chama da DM do Inis. Vale a pena, já que já faz live de outro ano. É, uai. Quem quiser. Tem um cara chegando aqui comigo. Chego rapidinho pra vocês. Chamaram um drop? E ainda deixa o teu caso D positivo. Mas a delegativa é difícil, né? Cadê positivo no caso alto. Entendeu? É. Mais de 20 kills por partida. Onde o pessoal liga ainda pra isso? Eu ligava muito quando eu jogava antigamente. Minha filha, tu acha que esses duros jogam duro por quê? Ah, eles querem upar, mas também às vezes porque é o jeito que eles sabem jogar. Não, é mais por upar mesmo. Por que pra upar tá tão fácil, gente? Barato. Tá barato, Biriba? Então, paga aí pra nós. Que eu vou pra tua conta. É nós, Guilherme. Valeu. É barato, né? Tem loot pra mim? Tem. É onde? Cool 2 e arma, tem. Pra o resto, não sei. Vocês viram o nick dos caras que matou gente? Aham. MD, não sei o quê. É... Todo bizarro, ó. Vai jogar muito bom de segredo, não te conhecia. Meu querido, se você der... Ghost aqui, ó. Está aqui na live. Não é Ghost, hein? É... Miranhazinha não quis ver, não. Ó, chamaram Flair Bass. Carzinho na base, hein? Se quiserem ir. Sim, sim, ó. É, eu... Eu, na verdade, tô com uma M4 seca aqui, só. Que eu consegui fazer no... Você tá ganhando o loot dos caras. Secinha, secinha. Uma 2X ainda que eu joguei fora, se alguém quiser. Ó, tem aqui, tem escarela, hein? Valeu, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado, Ari. Ari. Tô saindo e depois volto. Bom jogo. Relaxa, eu sou gostinão. Beleza. Então tá. Minha arma também tá peladinha. Eu só tenho um cano na... Na ump. Cadê esse drop que eu não tô vendo? Tá na base. Versão da basezinha. Ah, tô vendo agora. Ué, Pandora tá caída? Não, calma aí. Eu tô vendo um negócio aqui. Deve ser esses sandes aí, já tá de grosa. Olha aí, ó. Tá vendo a fumaça? Uhum. Tô. Ai, Beto, tô suando. Usa perpirex. O que é isso? Antes suor. Sabiam que eu vi esses dias que japonês não sua? Não é japonês. Eu não suvaco, eu não suro. Só suro na mão. No lugar que eu suro, velho. É, e não fede. Até por conta do clima. Eu falei, por isso que eu não uso desodorante. É, velho. Só uso na mão. As ideias. Queria. Os cara que matou vocês no evento é clã do bizarro. Eu cheirai e falo. É, então, a gente pegou eles na última partida também. Ou é muita coincidência ou eles tão dando o golpe, né? Não sei, acho que não. Porque o cara veio só rodar aqui. Na live. Ah, o cara que me entretou com nós estava aí? Por isso que eu falei que ele não dá gol. Entendi. Ai, estranho, velho. Porque toda parte da gente está pegando eles. Do carro vermelho. Eu acho. Salve, Caí. Aí, é estranho. Interessante. Por que? Como é que ele sabia que era nós? A gente não está com nossos próprios nicks. Interessante. Ué, por causa do meu nicks. Era ele, Suisse, que é Sniper? Tem a MR. Quero. O MR-X8 aqui. Oi, Sui. Boa noite. Você está forte? Ainda não. Bora lá juntar com a planta. Poxa. Consegui fazer um gancho. Que delícia. Vocês vão vir aqui? Oi? Vocês vão vir aqui? Anda. Olha, o Moisés está flipando nós aí. Pediu um hot dog do Pobres Hot Dog. Está flipando por quê, Moisés? Um... Um lanche de madeira. De onde? De madeira. Oh, aquele lanche que eu e o Shiroi a gente comeu aquela vez lá. Estava bom, hein, Shiroi? É, olha aí. No? No chineco é bom. Estava muito bom, mano. Se eu comer agora também, até esfregar. E aí vai dar horário a caderninha. Está flipando a pã cantando? Beleza. Qual é a combinação para fazer gancho? Qualquer arremessável e qualquer... É... Panela. Sei lá. Qualquer facão. Arma branca. É, arma branca. Ganharam quatro sortidas. Foram três? Não sei. Dá para nós marcar essa ponte aí, velho. Fechou para cá. Ah, eu já estou aqui, já. Pega, já vai de gancho lá para cima. Estou sem gancho. Mas aí tem que tirar o carro, né, fia? Aí não renderiza o carro. Deixa o carro aqui. Ah, mano, marca a ponte. É, eu acho que a gente tem isso aí. Então vai. Só puxa, então. É, na real, sei lá. Não sei. Já pode ter passado o cara. Tem droga caindo costa. É... Não sei. Não, passar a gente não passou. Mas eu acho que a gente podia ir lá para a ponta da outra ponte. Quer ver? Essa ponta de lá no carro. A outra ponte eu não faço. Bora. Ah, a outra ponte nem está safe. Não... Olha, tem cara, na esquerda, na esquerda, na esquerda Meu Deus, ele para o carro Estou vendo, são dois Claro, o cara está lá É dois Tem outro chegando lá para curar Está na pedra Que pedra? Onde eles caíram Isso, e aqui tem cara Caracopos também Está por aqui Deve ter curado já Faz HN Nossa, já fui sim É aqui na minha frente Vou ver mais um Boa Ok Tem cara a costas agora, viu? Sim Lá no posto Obrigado Estou sem mira Vou ver se tem mira nesses caras aí Ah, eu quero descer Vou ver se não sei onde ele está Hum Estão drogando lá Meu Deus, eu estou levando lá Isso, tem cara da ponte Ponte Não sei O que é da ponte ou é aqui de cima, velho? Não sei É da de cima Tem cheiro para cá Olha, ele não pode deixar os caras passar, senão depois nós não passa, velho É aqui Peguei Aqui um squad acabou, agora só squad lá de... Tem esmalte Tem esmalte ali Dei capa O que é? Boa Eu acho que está dentro do quadrado de novo Meu Deus, um squad full aqui, velho Atropelei um Pode Pode Calma, calma, calma Não, tem outro squad suí aqui, ó Tem outro squad ali Tem outro squad ali Preciso de vocês aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Ok Corre Tem mais um, eu acho Vem cá, aqui ó Miado, miado Só mais um Tem mais um Não, tem mais um, correu Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Boa Não? Vai, vai, vai Boa Boa Agora tem outro squad lá, velho É Vai lá nela que eu smoke Não, tem smoke não Tem smoke Não tem smoke Não precisa não Não tem não Vamos ver se tem... Ixi, agora é complicado se os caras passarem, velho Dois segundos Dois segundos Thank you Ó Já passaram, velho Eles aproveitaram o atrito pra passar, viu? Sim Tem miranha? Eu não sei Eu já tenho Já Vou passar de carro Vocês Pode ir Eu tenho outro carro aqui Vai Os caras da ponte, viu? Tem cara? Não tô vendo ninguém Não Não fizeram marcar a ponte Tem aqui na frente Tem aqui na frente Bate quem é isso aí? Onde é que você tá indo? Eu não sei Eu vejo que tinha cara aqui Bate aqui Tem cara aqui? Tem Meu Deus, velho Não morre, cara Tem gente Nossa senhora Eu usando o negócio a pular Tem 24 e outro x Ah, mas deu voo o negócio de pular O cara não entendeu nada Caldo, vocês estavam bons? Esse aqui tá metade da vida Ah, bonita Agora matou o nosso Ah, um deles aqui Vocês eram o Esquete? Ou esse aqui do mundo? Do outro lado dos copos? A Panta brava hoje Não Tô normal Uai Tem drop normal na direita ali Aqui Aqui? Aqui? Um só, né? É Se não tiver mais ali pra baixo eu não digo nada Ah Ah, eu não consigo fazer miranha, velho Só molotov, velho Calma Meu carro do queijo Ah, o carro na direita, uma Lamborghini Tava aqui pra cima Vermelha? Não Verde Acabou minha gasolina Ah Tira aí na frente Tira aí na frente Vai parar nessa pedra aqui, viu? Vai parar Olha lá, olha lá, ali embaixo Olha lá, ali embaixo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Acho que vai tentar salvar Parou Dei bala Quer pegar carro? Também Aqui embaixo Olha lá Onde? Muro Estamos finalizando Não, mãe Não, mãe Eu não consegui fazer o muro e cair também Que merda Ali na pedra A direita Onde? Mulher, teu pet é escandaloso Eu vi lá no Insta Ah, mas ela tava querendo Ela tava querendo ficar com a minha mãe Por isso Olha o cara caindo ali Para a queda Tá horrível onde eu tô E aí nem tem coisa Não tem Eu vou morrer pro gás aí Se encostar Dois Vai pegar o carro Mentira, vai embora Eu tenho gancho no meu loot Não é o loot Nem dá pra pegar Nem dá pra pegar Esse não é o Esse é o da... Eu não tenho smoke Eu tinha smoke Ah, mas eu acho que eu vou embora É, mete o pé, velho Nem compensa Curaram todos os pneus Esses filhos da mãe, velho Cara, eles ainda te deram um tiro, mano Pelo amor de Deus Menino, o que você tá fazendo aí? Pra que você não foi pra sair? É, o homem é vida Mano, a mini tá poderosa, né? Porque esses caras... Tá louco Eu tinha falado uma época que a mini tinha aumentado o dano Tá boa mesmo Ih, sem pneu nenhum Nossa, o barulho O cara ficou morto Tá moleque, ó Só faísco Moleque, ó A velocidade 26km por hora Ah, larga a mão, ué Que carro velho Olha o smoke ali Eu vou pegar esse drop aqui Meu Deus, cheiro Mas chiclano Tivei, tô pedindo pra eu morrer Ai que não Tô pedindo pra ele ver Eu quero colete Eu acho que eu pedi mobile melhor de olhar Também acho Nossa, velho, real safando Olha lá Olha lá O cara correndo na berça Olha lá O cara correndo na berça Mini é top É, na mão dos outros, né? Porque é na minha Nossa, minha mãe também vai ouvir Olha lá O cara, mano... Não, para, velho É só dar uns tec Que lindo, velho Ah, roubou minha QSP da mãe ainda O cara é profissional Ele gosta de... Sabe que é o control squad? Pegar no... Pé Nossa, tem Ai, ai Olha lá, ó Põe a cara de novo aí Pra ver a lapada que tu vai tomar Acho que tem Acho que tem Não tem nada também Não tem nada Ai, cara Tem cara aqui, velho Da cara eu pensei da menina Não tem nada Não tem nada Fazer um espudão Pikachu Tsuyu Beautiful Days Que que é isso, velho? Do nada Tem algum cara aqui pra esquerda também, velho. Você tá vendo o Chiro? Tem cara errar aqui? Cai não. Ele não quer cair não, cara. Vai a cara de novo ali, Chiro. Só pra ver a lapada. É, então é isso que eu tô achando estranho. Ele sabe exatamente onde o Chiro está. Ele é rápido. Ele é profissional. Ele gosta de pegar no pé. E aí mesmo atrás do drop? Eu sou o drop de escudo. Não, meu voo é paciente. Que delícia tá paciente. Dizem que tudo que vai e volta. Acho que meu dinheiro se perdeu pelo caminho. Tem cara me marcando a bim. Será que o Chiro vai ganhar essa? Não sei. Ah, muito difícil. Não sei se ele está de f***. Ah, com essa mini violenta desse cara, eu meio que duvidei. Você viu, cara? Não precisa do negócio ali, Rosa? Ah, tô vendo, mas tem um pedacinho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai. Eu não sei se eu encontrei, Toné Cresci. Deve ser dos... Ah, deve ser... Claro. Claro. Eu tenho que ir forte. Pega a esquerda aí, ó. Isso. Embuscadas é você. Ai, eu lasco. Embuscadas. Eu sei, mas como que eu vou ficar lá aqui? Ah, o cara tá na sua frente. Aí. Nossa, foi demais. Eu não sei o que fazer, não era? Não. Três. E ainda mataram o último. Que que esse último tá fazendo na vida dele, cara? Já tem um scope de mobile. Obrigado, Alain. Tamo junto, bravo. Tem gancho nesse modo, tem, hein? Tem ganchinho. Que que vocês querem jogar? Evento ou miramar? Miramar. Boa. Em buscadas. Em buscadas, mano. Oh, eu não sabia que era em busca das. Sério. Em buscadas. Eu pensei que você tinha inventado um nome. Tipo, sei lá. Eu prefiro evento ou raiz? Cara. Raiz. O evento, o legal é a treta, velho, que tá tendo. Ah, não sei se ele tava em mim. Ó, escuta a fofoca. Ó. Chega aqui, chega aqui onde eu tô. A mulher tá fofocando. Eu acho que a oportunidade de poder voltar é pra mostrar a minha versão de 2.0. Eu quero que realmente as pessoas não me reconheçam. Ai, boa. Porque last match. Ai, eu acho que ele tá vendo BBB. Então, eu tava até falando que eu ia terminar de frente. Desliga a TV aí, moço. Por favor. Não quero ver BBB, não. O que você tá falando da minha voz? Parece que tem voz de criança no jogo. E aqui você tem uma voz, tipo, normal, sabe? Ah, mas é, né? Um vozeirão desses, cara. Não tem o que fazer. Não, mãe. No jogo, tipo, parece que sua voz fica de criança, velho. Não, é porque eu faço essa voz. Tem um pouquinho de escórdia. Poxa. Porque tá eco, né? Embuscadas. Ai, gente. Deixa eu virar esse travesseiro que tá quente. Hoje tá calor pra caramba. Hoje foi um dos dias mais quentes que teve do ano, eu acho. Porque a minha quente tava muito quente. Porque aqui não. Nossa, aqui em casa, Jesus Cristo, tava pegando fogo. Mas aqui tava bem quente mesmo. Porque até o Tony dormiu comigo. O Tony não tava assim, dormindo tão quente. Aí a gente tem que ligar o ventilador, velho. E aí, Cosme? Esse nome do Tony já veio pronto, né? Não foi você que escolheu, né? Não. Eu até ia trocar o nome, mas aí eu pensei, coitado. É, bonitinho o nome Tony, né? É. Preciado. Aí eu tava assistindo o Rezanatome. Aí a mulher teve o filho, né? Aí ela perguntou, será que eu vou dar o nome do meu filho de Tony? O teu é... O teu é... Como que é, Pan? Maya. Maya. Faz aquela voz, Pan. Adoro. Oxi, que voz. Eu só tenho uma, que eu saiba. Não tô vendo ninguém, vocês. Nada. Eu nem olhei. Tem, tem, tem no vermelho. Vermelho? Tá. Team Maya. Era quantos, Pan? Eram uns três, eu acho. Itajaí, hoje foi osso, o trânsito maldito. Foi, é. Apa, dois, vocês querem? Não. Eu quero arma. Tem primeiro, esquerda ou direita? Em cima. Não sabe. Eu não tô vendo ninguém vermelho. Então, eu não vi ninguém vermelho. Calma aí. Mas calma. Deve tá dentro, né? O cara pode tá duro. Tá, mas o vermelho que eu tô falando é cassino, tá? Ah. Ah, entendeu? Comprei em deixes. Agora eu entendi. Passou, teve um que passou, dois que passou. Passa, casa, casa, casa. Watch out. Muro? Tá no muro aqui. Vou abrigar aí nele. Tá. Ah, calma aí. Pode ajudar. Um de vida, um de vida, um de vida. Watch out. Tem um aqui. Tem mais aí? Tem. Tem um que é ótimo. Ali agora. Tomarinho tá já aí, né? Tem mais um dentro, tem mais um dentro. Dentro do buraco, eu acho. Tô me curando. Pegou do buraco? Não. Que buraco? Ai, gente, o interfone tá... Ai, meu Deus, ele tá aqui. Rapaz, eu achei que ele tava do buraco, velho. Gente, já volto. O interfone tá tocando. Pô, salvou demais, cara. Meu Deus do céu, que sujo. Eu também me assustei. Eu disse que ele tava buraco no meu cara pulando. Nossa, o cara do nada ali. Obrigado. Teletransportou. Ó, tem mais, tem mais. Aonde? Tô escutando. Onde é papão? Eu escutei o outro direito também. É bot. Bote, mas aí, olha a minha vida. Eu tomo um teto, já morro com o bote. Hoje vai ser hoje e vai ser de volta para você. Alguém quer ver, viu? Larga aqui. Não. É uma missão. By now, shoot somehow, realize what you gotta do. I don't do it. Aqui. I don't believe in anybody. He's the way I do. How about you now? How about you now? How about you now? No. Cara, é ali alguém? Eu. Ó, se bem que eu vou treinar com essa menina aqui, velho. Depois do que eu vi na última partida. O nu. Vou tentar. Vou tentar jogar com ela essa partida. Saudades de vikings. Ó, saudades também, né? Enquanto, tipo, se achasse, eu tava jogando lá agora. Não existe mais, né? Os caras podiam tirar esses mapas aí. E quando eu tiro o evento, porque não parei nem parei. Então, é tirar. Pera, vikings sem evento encontrou. Então. Não, sim. Sem evento você encontra, mas contém. Mas é também dos outros mapas, cara aqui, hein? É, esses daí... Ah, tá, era novinha, boladona vindo aqui. Mini 8x é só capa. É, eu queria muito 8x. Vocês têm aí? Não. Não. Aí é tistre, né? Não tem nem pra mim. Dá pra contar. Eu tenho dinheiro. Você tem dinheiro? Não. Porque eu não tenho dinheiro. Tenho 8x só. Se eu tenho dinheiro, tirou, hein? Tenho. Tão falando que nem o cara dos meninos. 4x. Ah, mas daí é triste, né? Tem estresa, né? Marco, obrigado pelas estrelinhas. Tô suí. Tô fazendo o quê? Sempre fui apaixonado pela Pandora. Pega nós aqui. Acontece, né? Deixa eu chamar o drop. Sim, mas já tá aqui. Tem um colete 3 aqui, se alguém quiser. É difícil não se apaixonar por mim. E aí, Cleber? Ó, MR aí. Pega aqui, pega aqui alguém. Tem um BF também, um BF. O BF tá fuso aqui também. Ó, o que tu achou lá do final da série do Lash? Gostei. Vocês assistiram, gente? Mano, eu não assisti. Eu assisti do episódio 2. Meu Deus. Eu agonia ficar vendo aqueles negocinho da boca do cara. Mano, você já assistiu até aqui, né? A gente tirou isso. Negócio mó óculos, hein, velho? E eu gostei da primeira menininha que eu achei que ia ser a principal lá lá na moda. É, eu também. Aí... Olha o spoiler pra quem não assistiu. É, mas é você que deu esse spoiler pra mim. Eu já tava esperando que ela não comece. Mentira. Aham, você que falou. Ah, mas daí eu não tive culpa. É porque no jogo... Sei lá. Foi mal. Você já assistiu o Delk in Dead? Já. Antes eu gostava, mas agora... Delk in Dead eu nunca assisti o Delk in Dead. Eu não acho que deveria. Delk in Dead é bom. É muito melhor do que esse aí, eu achei. Esse daí eu achei que tem umas cenas muito montadas, tipo o jogo, tá ligado? Oh, sabe uma coisa? Tipo, cai um negócio do nada, assim, sei lá. Eu passei o jogo pra você e pra Sui. Pra vocês baixarem aquele jogo do silêncio lá. Ah, eu não. Cara, isso é muito da hora, véi. Ah, é aquele negócio escuro lá, aí sai fora. Mas é pra ficar em silêncio. Se tu não fazer barulho, tu sobrevive. Ó, tem cara. Tem cara no amarelo. Bate no amarelo lá. O que é o amarelo? Os prédios lá no fundo, lá, ó. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, vai, vai. Meu, matou nós. Deus me livre. Ei, eu falo, meu Deus. Ó, cara vindo por baixo. Por baixo, por baixo. Vai subir. Ai, eu falo. Eu acho. Eu acho. Tem cara. Boa. Opa! Que merda, você tá atreçando a gente, entrou no mega trecho. É. Eu não tenho um embaixo. Vou entrar cortinho, meu. Eu entro a corte. Vai ter mais dois. Awesome. Ai, me deu. Boa, vai vir mais. Cuidado. Boa. Isso, meu garoto Profissional, cara Puxou Não, não puxa não Boa, esse é meu garoto, velho Ai, véi Nem para de mim, cara Foi zica da Sussui, velho Olho gordo, mano Devia ter feito o molotói, mas eu não tinha, velho Sempre vou pegar Sussui botou o olho gordo, mano, pelo amor de Deus Eu não entendi nada, velho Também ali da treta, a gente chegou bem no meio Já volta aí, enquanto isso vai achando Entrou três caras, velho Entrou um pela janela, dois pela porta Só não ok, um Os caras estavam revezando a caída ali, velho Só que eles não deixaram o amor curar O DBS é brabo Aí está em você também Ele coloca a patinha aqui na cadeira Que ele é baixinho E ele coloca a cabecinha assim, grudada na patinha Tipo, sabe como o cachorro pedindo? Não, mas... Não, tipo quando ele fica com aquela carinha tipo de pidão Ah... É bonitinho É lindo Como você está indo em God of War? Você parou em que parte? Voltei Nossa, não encontrou ainda Não lembro Ainda não Pior que eu não sou assim Tipo assim, quando eu transpiro Não é de cair água Ou sei lá Mano, vocês viram que lá no Hopi Hari Obrigado por estar seguindo aí, ponto Vocês viram que lá no Hopi Hari Mas só agora também O meu está normal A academia Nossa, vai hoje ainda? São Paulo é outro mundo, hein? Não, mas eu passo aqui no prédio, né? Ah, tá Besta É, besta eu sei Não Ainda aqui, ô Zé Forgada Se é no seu prédio, você pode manhar 4 horas da manhã, então é isso É, eu acho que vou ter que trabalhar, minha filha Ai, ai É, pode ser Pode ser Beleza Eu abri live junto com a Pandora pra chamar Dez minutos depois, que horas eu abri a Pandora? Sei lá Três horas e meia já Eu já tô na segunda live do dia Você tá fazendo quantas horas por dia, Chiray? Ah, eu quero tentar fazer várias, é, tipo umas doze, assim Não, não É, mas toda hora que eu vejo direito online Ele e Barry, toda hora É, mas a conta chega, né? Marco, a mãe de Barroso esperando o apoio... Tem que ganhar pelo menos, não, a propaganda, lá Isso é verdade? Anúncio É anúncio? Do Face, não, o TikTok tem também anúncio? Não, só no Face, mas... É bom, né? Eu quero ir embaixo Um cara caiu aqui com nós Eu ainda não configurei o... Desceu, desceu Tão de doze Tinha Nossa, onde tá? Foi? Ué, claro Tem outro, tem outro Não, eu já matei É, eu tinha visto dois Tem outro aqui embaixo Vem comigo, alguém, por favor Calma aí, espera, espera, tô indo É onde isso, Rick? Você tá ouvindo coisa? Tô indo, tá explotado Minha filha, matei os dois Ah, você matou os dois? Sim Eu também achei que tinha mais um Foi só na... Uma lapada, Fih Aliás, quanto tem outro passo ainda? Tá no tecido meu? Não Passo de inimigo é diferente Caiu, cara Mano, para, véi Mano, eu vou bater no tiro, véi Na moral, mano Sério Não, não bate em mim Eu vou te dar uma mira Vou te dar uma mira Ai Se for uma 4x, mano Se for uma 4x, mano Eu vou te bater, véi Aí, ó Não é uma 4x Ah, vai se lascar, véi Pega aí, pega aí, pega aí 4x, eu tenho essa aí Ah, mano, eu nem pergando, velho Você não quer? Não Pode dar pra suir, então Pode dar Ó, devolvi Quer 4x, suir? Quero Mira a véia, pode Vixe Aqui eu relâmpago marquinhas, pô Mano Filho da mãe, véi Catou, mano O meu negócio Tem mais cara aqui? Não Nossa, tá muito parado o Miramar, véi Tá doido Ô, quando tá sem evento, véi Tá caindo, sei lá Uns 10 squad aqui Aqui é o começo de evento De season também, né Uhum Mas se não tiver gente jogando Nem pareava também, Miramar É Não, mas então, ó, galera Eu acho que Eu acho que Sabe onde que deve estar Treta ou a panora? Aqui, pra você, ó Eu devolvi o que eu peguei Muito obrigada É o pozo Eu acho que é o pozo Deve estar cheio, véi Uhum Olha a linha Então já vou pra lá Ah, mas não tem Miramar, não Queria testar com a 8 Vou esperar vocês no carro Enquanto isso eu vou comer Ah, não É com a 4x Pelo amor de Deus Poxa Cara, eu odeio com a 4x Odeio A minha é a melhor arma com 4x, véi Horrível Mas quem disse que aquele cara Tava de 8x na mini? Ué, mas eu quero com 8x Não tô falando do cara Pandora não é todo mundo Hum, verdade Obrigado, Sassá E aí na juzeira Você quer 4x, né? Quero Pandora tá no carro, Sui Eu tô esperando Traz o carro aqui Tô com medo Eu tô luteando também, hein Não, mas vambora Vocês já não tão bem de lute? É Tô mais ou menos Deve ter que matar os caras já Então vamos, então Eu odeio quando vem salsicha inteira, véi Eu gosto de cortada ao meio É, eu também Como assim? Cortada ao meio Mas... Nossa, mas aqui não tem cortada no meio Desse hot dog? É, mas geralmente Onde eu peço Geralmente vem Mas esse que eu pedi aqui não veio É que geralmente Em casa eu sempre cortei, né? Aí eu posto no carro Aqui é inteiro só Aqui é o estabelecimento também é inteiro Mas se você pedir pra cortar, descorta Só que uma vez eu pedi pra mulher cortar Ela cortou no meio Ah, cortou no meio Tipo, metade É É o poço Aham Vou colocar 4x no porta-mala aí Tá aí Só tô com uma lump véia Uma mini véia Obrigado por estar seguindo aí É, 8x reduzida Hã? 8x reduzida Aí, a Naju disse que nunca viu cortada e ela é de CP Aqui também não tem cortada Aqui é cortada Mas tipo, eles cortam daí E se você pede tipo duplo assim Que vem duas salsicha Aí não corta, eu acho Aí não corta Só quando é uma É É porque É que o pão fio é muito grande, né? É E ela fica o tamanho do pão Mas lembra quando a gente morava aí Não era cortar no meio, né? Não Ó, o cara pulou Acabou de pular aqui Cuidado Tem um cara aqui nessas pedras Em cima aqui Ó lá, deitado, deitado Nossa Vou entrar aqui no Mano, eu entrei no prédio Calma aí Tem que desmogar a suíte, hein? Tenho Ele fez HE Ele fez HE, ele fez HE, ele fez HE Eu tinha desmogado Tem um cara bem aqui nas pedras, fã Tá Peraí que eu tô... Vai pere aí, Zuno, que tiro aí Não, eu vou ter que tentar sair, mas... Vou pegar o topo aqui, peraí O cara do outro lado se matou Acho que só tem mais esse aí Que tava aí Não Tem do outro lado Tô vendo, tá lá Tô vendo, tá lá Tem mais na direita, né? Contou só aqui o da direita? Não Não, tá dentro do barracão Dentro do barracão Vem aqui Vamos falar de cortar as salsichas de novo Ai, ele tava com a outra Tentei fazer de mim Tô teto Onde que ele tá? Ah, tá ali Voltou o Pandora pra eu dirigir também Eu gosto de dirigir, mas... É que eu real capotei aqui sem querer Eu vou tentar fazer HE nesse tiozinho da... De lá, ó Vou tentar fazer HE Quer roxar nesse cara, não? É, vai ter que... Pega a fua esquerda aqui e já era Ó, tem cara passando rua Passando... Passando rua Roubaram minha kill, velho Vai se lascar, mano Nossa, tô descendo aqui Não, só a rua O outro fica em cima dando cover Tô pegando a fua esquerda Vou descer, vou descer Os caras de longe lá Vem... Tirar em vocês Vou morrer os dois Onde que ele tá? Ele vai fazer nele Tava aí num buraco aí Calma aí, eu vou nocar um bot costa Eu acho que é bot Não sei, tem um cara costa aqui Ele saiu daqui? Ele tava nesse buraco aqui Ele tava nesse buraco aí Tem um bot aqui com costas, eu acho Os caras do outro lado vão puxar Tem que te Olha aqui Ali, 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 ali Mata depois que me erguei Tem que te Mata depois que me erguei Não Ué, você quer que eu fique olhando ele, né? Ó, mini x8 Vou pegar Eu sei que foi que eu cheguei Tô Vou levantar uma bandagem Você quer birico? Não, birico eu tenho Ó, bugue Ó, carro Claro o pneu Será que era só ele? Não Eu acho que tinha mais um, velho Não, tem mais Acho que não Acho que era ele Ó, o safe tava vindo Ele catou o carro pra ir embora Não, ele não ia fazer essa pressa Não, tem o cara da cara ainda Tem o cara da cara ainda Ah, o carro lá em cima Esse aqui tá de mim Bora? Bora Tem um bug aí na frente Ah, que legal Awesome Vamos atrás desse carro aí Uhum Ele participou o carro Era um... Daquele rápido Fechado Você, Ricardo Ele pode ter parado 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 Eu vou assistir pela... Até o meu negócio ali Ele faz É difícil, hein, velho Aqui, ó Ele trocou aqui Tá indo lá na frente Lá, ó Pelo menos dois, hein Eu vi um cara atrás Acho que ele parou Mas eu também tô achando Que ele parou ali Nas pedras ali, eu acho Nas pedras da direita Aqui Ele vai pegar as costas dele Se ele pararam ali A gente pega as costas Aqui Parece que não, velho Aqui, na perto Vai, vai, vai Tem uma... Mais um, mais um Calma Nossa, como é que não morre, mano? Mano O outro squad, velho Como é que esse cara não morreu, velho? Olha a vida dele Pelo amor de Deus Ainda não tem o menininho de... Cadê o bíceps? Hoje eu vou treinar bíceps Olha, mas tá mais forte Tipo assim Não tá aparecendo tanto Quanto aparecia Mas ele tá... Tá mais duro Olha, tá bem mais firme Eu vou treinar Né? Ah, eu vou treinar Eu queria treinar abdômen também Mas acho que hoje eu não vou fazer abdômen não Vou fazer só bíceps e tríceps E deixar abdômen pra outro dia Separado Sem querer Rá, rá, rá Boa partida Sem querer o quê? Sem querer que ele te matou, eu acho Aí eu vou... Eu vi uns treinos De costas Treino de costas Que tava bem bonito daí Eu vou tentar fazer esse treino de costas Ah, sim, bonito Não Tomar direto no scoop, não Porque eu quase me engasguei uma vez Quando eu fui fazer isso com o... Tá, viu, Anderson? Overclock Mas eu tomo direto no scoop do... Da creatine do... Da beta-lamina Beta-lamina? É... É pra eu não deixar queimando Ih? Você, quando você fica... Você vai fazendo exercícios Aí você sente aquela sensação de queimação Do exercício Ah, mas isso não é bom? Você não... Não, tipo assim Você não sente essa sensação Então você consegue fazer mais exercícios Entendeu? Consegue fazer mais repetições Você toma creatina? Toma Se viu? Hã? Se viu o que ela causa? Dos rins Hã? Não Não O que? Músculos O que? Ela causa músculos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não é? Tô mentindo? Tô com problema Nos rins Porque... Eu tava falando Eu tava até que enjoada Essa semana É, mas esse negócio De tanto ficar tomando aí Dá problema mesmo, né? Antônio, obrigada Quando é bomba É melhor ainda Eu vou começar Pra eu ficar bombada Tô brincando, né? Tô zoando, gente Calma Nossa, mas dá muito pra saber Quando uma mulher tomar bomba Nela tem uma voz Meio... Sim Estranha, né? Véi Calma Mas eu te vou Com a voz fina e grossa Ao mesmo tempo Ai Mas realmente, né? Os músculos Eles se envolvem Mais rápido É porque Esse bomba É o hormônio masculino, não é? É Pespostar É porque a mulher Não tem muito, né? Por isso que não consegue Pegar muito peso Nossa, tem muito cara de do Meu amodinho Vamos ver quantas pessoas Vai dar lá embaixo E aí Eu vou pegar aqui, ó Onze só Dezesseis Dezesseis Vinte pessoas Cara, aqui em cima Cuidado aí Eu não tô indo Eu não sei o que é Onde você não pula, não? Caralho Boa Tem capa aí? Ahn Não Tem a meada Mais uma Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Não comia isso aí Ah, levantaram aqui Levantaram Tô me curando Segura Consegue vir? Tô curando E Era só esses dois, né? Help Mãe, não é o outro? Era dois caras aqui, velho Será que meu loot tava tão bonzinho? Eu noquei um, gente Se vocês forem lá aqui Ele tá levantando Ixi, mas tá muito longe, velho Tiro aqui atrás Se eu fosse um treino Fica pelo menos três meses Mano Vem dizer Eu faço sempre o mesmo Velho, eu caí num lugar e tem gente Espero não morrer Tá aqui pro fundo? Gente, eu não tô nem aí Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Futei Pressione lá pros... Não, não, mano, se matem, por favor Tá no início da partida Vem aí, que tá matando o seu vinho Esquerda Tem cara vindo de paraquedas, tá? Meu Deus, olha o tipo do cara, mano Direita tá muito meado Isso, cara, hein? É lá Hum, já é aqui, tô já Marco, obrigado pelas estrelinhas Agora que vi essas árvores quadradas aí Olhei rápido e achei que era Minecraft Natação eu não faço Porque natação dá ombro E eu não acho ombro grandão, assim, bonito Pede para quitar e fita na conversa Né? Eu tô quitando, besta Besta É O iPhone 14 Pro Max É interessante Mais rápido que o nosso, mas, né? Mais atual Mas é a internet Esse daí é o iPhone da Shopee, cara A internet aqui não é tão rápida Esse iPhone é da Shopee A internet Bem que a Sussui falou Ué, perda Achei o iPhone Pro Max Por mil reais Ela sabe que no... Essa é a promoção 999 na promo Tá na promoção Ela sabe que em casa Ela sabe como a internet tava ruim A Sussui, a gente tá brincando A Sussui levou pro coração Calma Mas esse iPhone aí é bonito, hein, véi Tem, tipo, um negocinho lá Onde dá pra personalizar tudo, né? Não sei Ela tá brava agora Tá triste Triste por quê? Não sei Ela que tá falando Sei lá Tua voz ficou meio de magoada A minha água acabou Tá magoada? A Sussui Não Criatina não dá nada não É mito Milhares de pessoas comprovou Eficaça e segurança Qual que é? Whey? Whey? Não é, então Ou era a creatina Whey? Não, a Whey é o que menos faz mal Eu acho Porque é proteína A creatina é, acho que faz mais mal que Whey Mas é, tipo, quase nada, certo? Comprei um Samsung E quando liguei falou Hello Moto Devo me preocupar Cara, é super normal Eu comprei um iPhone uma vez E tava instalado Android também É dois, hein? O pandinha Esse pandinha é bonitinho, cara Olha o pandinha aqui Me dá o seu elfo, hein? Não tá aí, quase Me dá a sua vaca Me dá a sua vaca Não, minha vaca não Mano, olha pra ver como é, né? Eu não dou pra ninguém Ah, tá Eu cato do seu loot Pode deixar Vai sendo desse jeito Vou deixar você morrer Não vou te salvar Ah, a Sussui trova a vaquinha pra mim, né? Sussui Não Lembra que você tropeou? Eu tropei porque a roupa dele era legal Ah, foi tudo na base do interesse, viu? Viu? Vai rolar isso do povo Ai, gente, calor Oi, eu tô com uma vontade de comer no Paris 6 Vai lá, ué Você mora perto? Não é tão perto, não No caso, eu digo perto Tipo, não tem aí Paris 6 é aquele que tem os nomes do Samoso? É É Esse eu nunca fui É bom? É, tem uns pratos bons lá Mas eu tava vendo na internet O pessoal zoando Porque gostava do Paris 6 Eu não sei porquê Ah, eu gostei até Tipo Eu acho gostoso a comida do lado E eu acho meio chique também Um lugar que eu acho muito caro assim Que eu, tipo, não compensa Eu acho que é o T-Back Tipo, é gostoso Mas eu acho É muito caro Mas tem uns pratos baratos agora No T-Back É, não, mas antes Tá doido pra comer aquela costelinha lá Deixar dois rins Não, mas eu acho barato Porque Você vai num restaurante Não é Não 100 reais um negócio desse? É Mas então eu acho caro Você divide pra Você divide pra duas pessoas Essa costela É, mas Fazem em casa Vai dar uns 50 reais pra casa Ah, mas não é a mesma coisa A costela de lá é diferente Só que aí você vai lá Você não pede só a costela Você pede a cebola Pede a batata Pede não sei o que Aí por isso é caro Então, se fosse 300 pessoas Dividindo Eu acho que daí compensa Não, aí compensa Porque eu fiz já Fui muita festa lá já Agora você sozinha não E aí o pessoal vai pedindo Porções E todo mundo se enche E sai muito barato Só tem 40 squad Tá de boa É, eu vou pro final Pro final? Eu vou aqui Watch out Será que a gente tava sanduíche Pô Vou cair aqui embaixo Nossa, você caiu Tem uma arma aqui Pegar as munições aqui Drope as munições Tem uma arma que precisa Tem uma arma que precisa Assim 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 Não Não Eu achei que você tava sem arma Não 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 Pô Vocês dois morreu? Não Vamos pro evento Eventinho Ou você quer cair nesse primeiro aqui? Primeiro ou segundo? Esse ou esse? Esse? É Melhor Tem um pouco X3 Mas tá caindo Muito FPS Melhor migrar pra iOS Concorda Se tu tem condições De pegar um iOS Eu acho Compensa mais É O iOS Assim Tipo Do iPhone Acho que 11 pra cima Não cai, né? Não Não, pera 11 eu acho que já Já? É Meu XR já quase não tá Tancando muito bem É, mas tipo Se por é É pouco, eu acho Vocês já foram curtir Minha foto no Insta? Que eu postei hoje? Hã? Qual? A última que eu postei Eu postei um Insta Eu nem abri o Insta hoje, véi Que menino mentiroso Oxe, porque o dia inteiro Fazendo live, Pia Você postou lá Live, eu Ah, então Só isso Tem o cara no meio aqui, viu? Tô vendo Tô contigo Tô indo pra caramba Mais de um Ah, velho Tinha que acabar de cair, véi Pode que tá Pode que tá Dá muito começo Tá Ela tá jogandinha aqui de boa Não, mas vocês tem que esperar Eu esperei vocês acabarem os negócios lá Oxi Ok A gente espera Ó Eu vou jogar um TDM Profissional, menina Matou Matou Ó Ai, cara Use com pouca bala É foda demais É, se eu tivesse munição ali Eu tinha matado, cara Mas, né Até ela recarregar E eu que nunca fui em um restaurante Vixe Maria Como assim? Um restaurante? Nem aqueles de bairro? É, eu não sei Sai da minha frente, cara Meu Deus Tô te salvando, véi Mata aí os cara Boa, agora pode quitar Posso Não, sabe o que que é pior, Tirei? Aham Que a Sui, ela falou que não sentiu diferença de 60 FPS pra eu não dar Não tô escutando nada Mas aí, avisa quando for pra quitar Pode quitar Pode? É, pode Eu tô só procurando alguma coisa pra me matar Mas não tô achando Acho que eu vou quitar mesmo A Sui disse que Eu vou ser revivida, né Melhor que tá Você tá ouvindo? Chirou Aham Ela não sentiu diferença de 60 pro 90 FPS Ah, pior que eu não sinto muito também, véi Ah, mano, eu sinto sim Eu não Nossa Eu não preciso me aceitar, hein Obrigado Já aceitou Você não gostava de jogar, Tirei? A creatina nem tem gosto A creatina é um pozinho Você toma um pouquinho só 3 gramas por dia Olha, um bolo inteiro Amanhã lança de 1.24 Ah, eu vou nos... Pô, esses lançadores aqui não funcionam, né, véi? Oi? Esses lançadores que tem aqui não funcionam Amanhã vira uma bagunça da braba Esse evento é meio que inspirando o Minecraft, não é? E o Pintinho Piu E o Pintinho Piu E o Pintinho Piu Não sei Lá em casa 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 E o Pintinho Piu Agora apareceu o carro do xerói Ué Como assim? Nossa, o Manu Piu Ih, o Pintinho Piu Nossa Qual que é a lógica dessa puta? Ah, dá pra cair Boa noite, galera Boa noite, Bruno Oi, amor Boa noite, mano Boa noite, Bruno Boa noite só só pra você Nossa, eu não tenho Boa noite, senhora, viado Agora todo mundo vai ver Agora vem nós três juntos, galera Vamos combinar, viu? Sui, vamos cair junto Onde você quer cair? Não, Sui, segue É melhor seguir o tiro aí, pô Segue todo mundo junto Quem morreu foram vocês Vou cair com a pessoa de uma vez Ai, cara Vou cair lá no final Tá, final ou começo? Escolhe Final Final, então tá Porque o começo vai cair mais gente E o Pintinho Piu Põe você pega o iPad no meio do ano Acho que você vai gostar, velho No começo estranha, tá ligado? Mas vale a pena se sacrificar Mas tem pessoas que gostam e não acostumou não Nossa, não dá Porque eu sou muito acostumada com o celular Antigamente eu jogava no iPhone 8, gente Então aí pegar um iPad, tipo É complicado Queria dar spoiler E aí, Junior, aí, ó Manda um salve pra Sui e pro Shiroi Salve Salve O final é aqui, ali, né? É Pega a casinha do lado e essa daqui Mas tem gente vindo, viu? Eu vou pegar com o cima já Nossa, tem muita gente Não tem arma aqui em cima Ai, mano, bugul, velho Não tô com ela, né? Eu também não Pegou ele, Pano Não, eu não tenho arma Eu não posso que sim, né? Tem um cara aqui atrás, né, Pano? Entra aqui, ó Quer roxar nesse da direita? Ah, mas eu acho que nem dá Ele tá lá em cima Deixa em trás, não Deixa em trás aqui, ó Entra aqui, ó Nossa, ele tá em cima Peguei Pega ele Acho que dá pra... É... Aí, mano! Ah, mano, o que é isso, velho? O cara tava duro aí, ó Mano, o que é isso? Ele saiu do nada ali, velho Mano, o cara brotou que nem um... Sei lá, velho Onde você vai cair isso, hein? No Stauber Nossa Eu achei que era um só também, velho Ô, não compensa aí nesse negócio do evento aí em cima, não, pô Compensa sim Compensa não, ninguém vai Meu Deus Meu Deus Mas tá longe, né? Não consegue chegar aí, não Nós só conseguimos chegar aqui, ó É, eu vou ali Obrigado, Lucas Pela Rosinha John Wick é tipo um pub de dentro do filme Só do Best Squad, velho O cara sai matando todo mundo Vocês já assistiram? John Wick? John Wick, já Eu assisti o um e o dois, eu acho Sei lá Eu assisti quando eu fui na Alphacete Há 300 mil anos atrás E agora? Não foi só cara o cara mesmo? Aonde? Foi? Tem cara? Tem, tem, tem Tem cara, Pandora O cara fez isso da noite, não se volta Eu deixo... Ela tá aqui embaixo Nossa, alguém fez o cara Não dá de logo Realmente Nossa, alguém fez garanada em mim E alguém é que tá aqui comigo Tá aqui embaixo E mais um Meado Demais Boa Gostou da... Adorei Tem carro aqui Vai ter carro aqui Calma aí, vai tentar pegar carro e aí Por que tá falando sozinha? Mano, ela tá Tô falando pelo chat Ah, tá Ela vai falando Eu escutei que vocês vão ouvir Ah, cara aqui Caiu mais Nossa, eu tô minhada demais Ah, entrei Eu achei que... Boa, mais um Nossa, luz Nossa, morri muito Calma Relaxa, relaxa Melhor Opa Passo É, bote Tem mais Aqui atrás É, bote, né Tem cara É isso aí? Tem Dois caras Pelo que eu vi Você não gosta de fugir pra nós? Boa Não, foi bote esse Sou toda séria Melhor da live é a diversão de vocês Banho cheiro vai se divertindo Sustentos da série Tá sério? Acho que é com... Não, eu acho não Eu acho que é... Sei lá Acho que ela é... Como é que fala? A parede, tá certo? Ok, agora esse aqui é um cara Que eu não sei Meu Deus E eu quase fui Morta pelo outro Sem spoiler Não fala que é um assassino não Porque eu não sei se eu vou assistir Pânico 6 Mas vai que um dia eu assisto Vamos ver o carro Agora tem que procurar Tchudei Você achou um negócio Pra fazer gancho? Eu tenho 4 molotovs da braba Aqui É o que veio Tudo sai dos ônibus Ó a cara ali Nas casas Voltando para as casas É a minha empa Tá vendo um limite só Ó tem cara aqui Ok Ok Boa sim Com os dois? Aham Tá Carro Pegou o carro? Aham Não acredito que esse cara Vai meter o pé Sim esse cara Não, mas tem cara a casa Tem cara a casa Se para que é esse Eu vou dar casa Não dá vida É se eu dei tiro daqui Vem comigo Tá no Por que os caras Finalizam no evento E volta É delícia Tá assistindo Tá assistindo os outros? Não Nossa Minha ciência está tudo bugada Parece Agora Tem que tomar banho Ô Mas ó Meu boneco não está correndo Igual aquela hora Agora foi Que estranho Não é? Está sem carro Suíça Tem carro aí? Tem um carro Dois caras Mas tem mais um cara Aqui Oxi Amarela Olha Ele pegou o carro Mas está sem o carro Tinha que fazer um negócio Para chamar o carro Oi? Fazer um negócio Para chamar o carro Como que faz? Eu não lembro Ô Boa comigo Boa comigo Chamei e não veio Mas tem um hito aqui Ah, o carro Cheguei Eu ganhei um Ih, é um squad Parou aqui Estão aonde? Oi linda Garcia, tudo bom? Aonde foi? Pé do jeep? Está bem Boa Boa Plus que tu jogou Ah não Eu joguei em 4 Meu Deus Coitados Cara Ó Passo Passo? Eu acho que eu escuto e passo Granada Granada e panela Granada e panela Faz mira Oxe Do nada Minha cesta Muito estranha Está tremendo tudo Que coisa O cara tinha energia Nossa, pera aí Nossa, pera aí Tive que passar para comprar um pente leve Nossa, eu estou ficando até tonto, velho Está muito estranho Não, minha sensibilidade está muito estranha Você falou que estava mais rápida Aham Então deve ter aumentado sem querer lá Carro e pano Vamos lá Parou Vamos lá Dois Vem, o que aconteceu com a minha sense, mano? Meu Deus Tem carro cheirando aqui, velho Vamos lá Vamos lá Uhum Mano, o que aconteceu com a minha sensibilidade, velho? Está 200 por hora Olha lá, eles lá Eles estão lá Onde? A calda vai explodir Eles estão no muro, no muro, no muro Olha lá Olha lá É, do pintinho É, do pintinho Está vendo o muro, no muro Está vendo o muro, no muro Olha lá Peguei, peguei, peguei Olha, ele destruiu Sui, me cura Pode curar o pano Tem um cara vindo por fora aqui Está aqui no muro Olha lá Ah, nem fudendo, velho Olha, tem outra aqui, Sui Aqui, olha Mano, que mentira, velho Tinha um carro Boa Agora é só do muro ali Está indo por trás do carro Nice Vem aqui, vem aqui, vem aqui Corre, moleque Corre Corre 300 coronas Ai, Deus Desenhou bem Eu vi você Pesou no espreio Por que ele te finalizou, pano? Porque ele deu um tiro Por trás do carro E aí acertou nela, velho Meu Deus O carro eu achei que estava tampando ali, né Mas não fez nenhum sentido Tem um buraquinho aqui, ó Véi, eu não estou entendendo Essa minha sensibilidade, velho Tenta arrumar Será que se eu reiniciar dá bom? Tenta Não sei Vou reiniciar Calma aí Calma aí Nossa, velho Boa noite, muquinhas Valeu Que a outra Cadê o carro deles? Eles vieram Não deu para negociar o carro aí então, velho É porque eu não sei até quando que vai, né, velho Aí é F Você vendeu a última carta? Não Por causa que ele... Tem um cara aqui? Sussui morreu Onde que está? Não sei Onde que está? Não sei Minha sensibilidade está igual ainda Matou? Batei esse Mas não sei quanto Ainda bem que ninguém morreu, graças a Deus Eu acho que era esse aí Eu vou ver enquanto isso o vídeo que eu quero a outra editou Com licença Peraí, calma aí Calma aí Aqui é o carro do cara Deixa eu ver se é isso Não, não é Com licença Minha sensibilidade Amiga, eu estou ajeitando as coisas aqui Oi, Rafael, tudo bom? 6x não lute Eu estava vendo Já foi ver meus rios Teus rios, o que você tem nos seus rios? 1,2,7 É esse daqui mesmo Deixa eu pegar mais no isso Ah, tem um gancho aqui Queota, ele está em alguma live ainda? Estava aqui Queota, você está aí ainda? Mas ele deu boa noite só Oh, nós estamos pequenos Os caras estão em cima do morro lá Calma aqui, mano Oh, volta na loja Deixa eu comprar um flare Ele botou o início do vídeo errado Vai na Kombi, hein Vou comprar uma sniper Ó, velho Estou falando que está muito sensível a esse negócio Uma 2 Eu deixei uma 8x lá Deixou? Aham Quero Leva lá Leva lá Onde que está? Lá atrás onde? Sabe quando eu estava levando o tiro? Mas também tem uma aqui Na parede aqui Dentro? É, na parede Aqui Ah, tá Bora lá Para nas casas ali mesmo Nós trabalha nas casas Tem muita gente viva Se nós ficar rodando Nós vai morrer Olha lá os caras saindo lá de cima Vamos que é para aí, evento Ah, os caras já estão aqui Já estão passando aqui Ah, enxerguei uma atrás do evento também Olha, eles estão passando para a direita Bateram nas casas Olha lá E tem um carro ainda lá em cima Tem cara aqui Tem cara aqui ainda? Não sei Ele tem um carro Boa Vamos lá Vamos Quanto Zé lá? Ah, não sei Tem mais um lá dentro Eu acho que não dá Não, ele não foi levantado ainda Se quiser ruxar, dá Bora então Tocar o molotov bem na escada ali Tá, eu vou já direto bater Certo Vai, tem certo Eu morri Poxa, achei que era dois aí No cocô Dentro da casa Jogar aí no pé É gato do estudo Eu gosto da empresa Ô mano, eu não quero ir muito tarde pra academia não Eu vou encerrar por aqui, vocês continuam aí Boa academia Não esqueça de tomar seus suplementos Eu já tomei de tarde Vai mais, pô? Bora Agora Miramar deve tá ruim, né? Aham Beijo Beijo, valeu Beijo Valeu Ah, velho Caramba, essa desmensibilidade Deixa eu ver aqui se eu consigo Pensamentos na nuvem Baixar e aplicar Mano A lógica do que é outro agora eu não entendi, velho Eu falei assim Ó, fiz duas intros Uma pro primeiro vídeo que for postado E a outra é pra todos os vídeos, né? Todos os outros vídeos que foram editados Aí, beleza Aí Vou olhar o vídeo e ele bota A intro Que era pra todos os vídeos Uai Uai Aí eu não entendi, né? Daí eu Cara Na intro ainda tava escrito, né? Intro para todos os vídeos E a outra tava escrito só correta Porque tipo Eu não botei, né? Acho que não precisava, né? Aí ele falou Ai, botei de todos os vídeos aí Meu Deus Como é que Não entendi a lógica do que é outro Eu não sei Eu não sei de nada Porque eu não entendi também Eu fiz duas intros Entendeu? Uma Pro primeiro vídeo que for postado Né? Que eu avisava que Que era tipo 11 horas da manhã Ia postar tudo Vídeo todo dia no canal E tal E a outra Era uma intro mais curta Pra daí tipo Ser pros outros vídeos Que forem postados Entendeu? E ele Fez com a mais curta O primeiro vídeo Uai Agora a minha senha Voltou normal, velho Eu baixei Coisei Nossa, mano Sério mesmo Tava ficando bom Ficar assim Esse velho Do nada Falta Bug às vezes Nossa, olha aqui Olha aqui Que isso Eita Que é isso Nunca vi isso Deve ser alguma coisa Igual do Corvo Lá Nossa Dá um elfo Ah Não deu tempo Salve Daniel E aí Vendo Ai Ah Agora meu Vai cair 300 pessoas Nesse evento Viu Se prepara Pra 30 No mínimo Tô Tô seguindo Tu Cai aqui no começo Mano Olha quanto Cara Velho Mano Tirou Eu tô ouvindo Velho Do céu 30 Cara No mínimo Segura Vai cair onde? Marca aí Aqui? Aqui Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Ah, tá E a gente não toma posse O cara caiu na minha frente aqui Tem cara aqui embaixo É maluco Aqui Tem o outro 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 Tentar passar pra você Cuidado Não abre muito pra cá não Vou deixar um kit aí pra você Deixei dois na real Nossa velho Eu noquei 4 e não conto nenhuma kill Thank you Segura aí Segura aí Segura aí Ele tá roubando todas as minhas kills Esse cara da esquerda aqui Vamos pegar ele então Tá por fora Tá por fora Vai ser um vindo aqui Tem Por fora também Vem aqui, pula aqui Pera aí Deixa eu recarregar a rampa O cara tá aqui atrás aí Tá duro aqui Tô indo Na quina ali, ó Na quina ali ele tá Eu já tô aqui fora Peguei ele Boa Esse da manhã roubou umas 10 quilos minha, véi Que raiva Esse aqui é o que fez o emoji lá, não foi? É No lobby Aham Mais um Só pegou os dois? Não Ai, meu Deus Vou retalhar Tá, tá Vou usar o pula-pula Você que fez? Aham Calma aí, não tô indo ainda Tô ali carregando a arma Agora eu vou Tá na escada? Sim Tá aqui, ó Calma aí Aí Tô só um colete, mano Você não tem granada, alguma coisa? Tem, tem, tem Deixa eu pegar aqui Um tempo fora Qualquer coisa Dá um spray, dá um spray, dá um spray Peguei Desceu Tem munição Junker O que? Só 30 Tô com 60 Aqui Hum, vixi Vai Tem que lutear, então Pegar a esquerda aqui pra lutear Tô contigo Tapa 3 aqui, ó Já tem, já tem, valeu Tem, já coletei 2? Tem aqui Tô full 3 Ó Ó Ó Foi direto? Aham É bot Só mais 2 Vamos Pera aí Quer 6x? Aham Tudo é guarda aí Eu vou levar pra tu Nossa, tá vindo trovoada aqui, véi Vocês tão ouvindo? Seja bem-vindo, hein, Rodrigo Ó Ó, tá aqui na frente, cara Tá aqui na frente Cuidado, ganhei Sai daí Pera aí Deve tá aqui, não? Tá aqui Nesse outro Ah, tá escutado Tá por fora Fiz uma mão Opa, direita, esquerda Direita, esquerda Vamos nesse? Vamos Pera Tá dando a volta Agora você tem aqui do esse também que tenha feito, não? O quê? Ué, esse também dá com a minha roupinha, pega aqui, ó É, pode ser Pera aí, eu tô me curando Pode ficar igual Eu tô com a roupa Oi? Eu tô com a roupa já Ah, é? É, ué Eu não achei panela Ah, eu achei Eu vou tentar fazer Eu ganhei uma Molotov Plus, velho Eu também Peguei uma Molotov Plus, mas já tá aqui Vou tentar fazer mais Que tipo, a pior é quando vem essas outra coisa aqui, arma Essas armas nada a ver É pior Beleza, que porra é essa? Drop Ó, mochila 3, já tem mochila 3? Não Ah, tem sim A minha aí, ó Pra ficar Pega, pô É boa Confia Tem que achar só pé de cabra agora, mano Pé de cabra Ah, eu preciso também Eu só saio aqui de miranha agora, que eu nem sabia Pé de cabra Vai ser difícil Achei um pacão Ganhei dois berico Concentrado Nossa Pô, tá difícil fazer miranha, viu? Tá doido, cara Tem horas que vem mais rapidinho Tá bom Nossa, pior que miranha É o melhor item desse jogo, velho Tem fono, meu E ó Vou sumir das lives também Porque a Tuani não aparece mais Poxa, mas a Tuani é o principal da live agora? Não entendi Poxa, não entendi esse final nem esse início Essa mina é a tua girlfriend? Não Ah, cara, mano Poxa, caramba Poxa, cara Girlfriend Minha girlfriend não joga Ela só faz TikTok e toque é comigo e contigo ainda né porque sozinha nem vai ó isso que é fidelidade eu também não tô achando ah doido mano onde tem paraquedas não sei aquele negócio de lançar boa pergunta aqui obrigado embaixador tamo junto e gustavo lima embaixador gustavo lima tô indo já tô indo ai que destreza muito logo logo ele tá de volta tirando uns dias aí ó pelo que eu vi o moito não vai fazer mais de pub né acho que vai até chegar o pc dele né ele tá aqui na fase lá de eta depois mas até chegar o pc ele vai fazer ele vai entrar aqui em cidade você sabe aí é não sei o que do rio de janeiro lá aparece ele já joga lá alguma coisa rj acho o nome do servidor você tá vindo sim ai que aí gente não tem carro aqui não velho ai ai deixou o cara pegando avião velho aqui embaixo tem cara aqui embaixo viu beleza no coelho né ok mas tem mais embaixo nossa minha habilidade vai ter que cair aqui para me levantar ajudar velho tem um bote aqui embaixo mas squad acabou tem esse bote aí boa que azar mano vinha um bote bem na hora também e aí gabriel tranquilo o cara tava brincando aqui no avião velho vou catar o avião dele pra meter o pé eu explodi boa tem uma moto aí cadê e aí traz e aí acabou e tal com 7H aí velho tenta fazer mira aí enfim não tenho arma branca não nenhuma ah vem uma M4 se quiser quer ah eu quero velho tá aqui ah você tacou fora oi já tacou fora no não tá aqui ah então traz aqui tá no chão ah é isso que eu tô querendo dizer os cara tinha cartão aqui velho pra casa vou lá ver cadê a moto que tu falou tá atrás desse prédio aqui eu vou abrir a porta ali ah meu pai ah eu não quero uma M4 também não uma rolê uma rolê e chegar até aí uma preguiçosa exato aonde pegou esse preguiçoso aí velho depois que eu caí de merguer quer MK? não daí de merguer de novo ficou com a ciência bugada de novo velho bota fé macho de location oxe bugou de novo? aham depois que eu caí mas por que ele tá bugando? eu não sei velho começou agora né aham eu caio daí depois se me levantou velho ah morreu minha ciência vai pra 400 daí meu Deus meu Deus se esse jogo vambora daqui tá bom até agora bora tem colete tem full 3 cadê a M4? tá aqui vim até aqui né tem full 3 gente nossa nossa velho que arco mano olha isso Wesley e Marco muito obrigada pelas estrelinhas aí e agora mas eu acho que o 8 vai continuar não vai largar o PUBG não galera tem certeza? eu acho que sim porque eu vi no grupo dele lá que parecia que ele não ia jogar mais mas eu acho que não ia largar não ele falou que ele tinha até apagado as imagens do PUBG do Insta dele que futuramente ele não ia jogar mais por isso que ele apagou eu acho que ele vai aparecer não sei quer ser em X? não já tem eu vou largar uma aqui só pra comprar uma 8 do KMR mas quiser tá aqui não tem pente pra esse oi pente quer dinheiro? não 85 aí ó pega aí caraca vou comprar um drop então compra aí pronto vambara espera que era isso que pegou aonde Panda essa conta não é minha isso aqui é minha saideira tá vou passar lá no drop lá e ó o cara nome do cara Shiro ó aí ó vixe teu tua dupla sertaneja o Shiro e o Shiroi o que você quer chamar? marca aí qualquer lugar grossa vou catar quer chamar nessas casas de cima aqui? pode ser ou quer esperar fechar? hum já tá fechando espera fechar é esperar fechar a gente já pede bem no meio yes só fazer a treta render ah passa na lojinha ali atrás por enquanto sim Marco só pub de um momento você não tem mais moeda, né? não não, não erguei tudo aí fechou ali mesmo bora lá? bora será que lá ou nas casinhas de rosó aqui lá embaixo é tipo aqui assim perto do mar? não, não já vamos aqui aqui? aham até agora não tem uma iranha que destreza panela, 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 panela tem achei ah, eu não vou jogar mais não depois dessa também acho, ué me dando uma dor de cabeça do cara nossa, sensibilidade meu Deus do céu vou passar é mal, ué não tem aqui ixi, limite de uso alcançado ah, tomar banho nem o miranha eu consegui eu tenho não, não tem não eu tenho quatro não, mas eu não tenho nada pra fazer de panela, não ah, comece a transformar uns negócios aqui pra ver pra ver aí vem uma pedra do ping-pong sabe que dá pra usar? dá, mas é você fica é rapidão o tempo não é nada demais ah, que que é isso? é, não é nada demais não ué, não pula nem aqui, velho que coisa paia é, isso aí foi bem paia mesmo nossa que antes era mó roubadão, né, velho não, eles era tipo andava que nem um o flash, mano e pulava altão até que eles nerfaram o negócio mas esse daqui fica a partida inteira? não não, já já some ó, cheio do carro oxe, menino louco loucão, ué tava de MK, se quiser não acabou eu dropo aí é, grossa e MR beleza vou pegar MR, então vou pegar vai querer? não vou pegar grossa também é, melhor do que isso já tá tudo aí tô vendo vambora 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 quero pegar só mais um 27 calma, eu fiz a gai sem querer, velho vou pegar a banho vambora 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 tem o bug do cara, aí você não prefere ir cada um no bug? é, é, pode ser as casas lá onde eu marquei aqui, ó eu acho que vai ter gente peça de rosotes dá uma olhada essas aqui? É, eu acho que ia ter, gente Não sei, hein? Tem um carro lá do outro lado da ponte Ah, tô vendo que passaram lá Vou montar aí deles Bora Vai pegar outra ponte lá É, tá indo mesmo Tá passando já Dois carros, tá? O Das capotou, o Das capotou aqui Parou Das casa? Cara, longe, né, pedra Tem smoke? Ué, o item não pode ser deixado aqui Por quê? A gente vai morrer daqui O cara do buggy Tem gelo? Gelinho, gelinho, gelinho Então, eu tô tentando botar, mas o item não pode ser colocado aqui Faz smoke, então Esse daí quebra e sai fora daqui Mano, eu morrer, velho Calma Calma Vai se lascar, mano Eu tentei abrir smoke Eu tentei abrir smoke Até mais Galera Big beijo Vai rolar, fechou? É nóis Fui!